Bom dia para todo mundo, queria agradecer a presença de todos, eu só queria confirmar se a gravação iniciou, a Maravilha. Bom dia para todo mundo, queria agradecer a presença de todo mundo, especialmente aos conselheiros. Queria pedir, cara, se for possível, eu ia comentar com você, eu já aproveito e comento aqui, se você puder colocar, principalmente no nosso chat, acho que fica legal, aí depois o pessoal acessa rápido, havendo necessidade. A pauta, se puder colocar a pauta no chat, aí a gente, é bom que o pessoal vai acompanhando quem tiver alguma dificuldade da sequência dos temas, acho que facilita bastante. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer especialmente hoje a presença do nosso aluno egresso, o Luiz Paulo. E, viu Luiz, é uma alegria muito grande, tenho certeza que você vai contribuir muito com a sua presença, suas opiniões, fique à vontade para falar, para discutir, para se expressar, tudo bem? Esse conselho é muito importante para nós, é muito importante para a escola e é muito bacana ter um aluno egresso aqui junto com a gente, tá bom? E aí eu vou aproveitar, deixa, e vou deixar umas palavras para você fazer uso dela, fique à vontade. É, muito obrigado, Eduardo, pelas palavras. Muito obrigado ao pessoal do conselho, né? por conceder também essa minha apresentação. Bom, o meu nome é Luiz Paulo Lombardi Vilela Graciano. Aí no IFE, aqui no IFE eu sou formado em processos gerenciais, sou da primeira turma, né? Como TCC eu estudei o funcionamento da autonomia na gestão financeira do campus, do instituto, então sempre tive o interesse por essa área de participar, de ajudar a construir a instituição, né? E o conselho acho que é uma forma muito boa de se fazer isso. E agora como aluno egresso, depois, além dessa faculdade, eu sou formado em filosofia também, né? E agora atualmente eu estou fazendo um mestrado em educação profissional tecnológica, né? Num programa nacional, o Prof. EPT. Só que no caso eu faço no campus do IFSU de Minas de Poços, né? Apesar de ser um programa nacional, né? Feitãozinho era muito longe, que é onde o IFE SP oferece. E então nesse mestrado eu também estou estudando a organização IFE desde os seus princípios, desde as suas bases conceituais. Então também poder contribuir não só no meu estudo, mas participando ativamente da vida da instituição, e ainda mais no IFE da minha cidade, né? Que eu sou nascido e criado aqui. É um prazer muito grande e vou estar sempre à disposição para construir junto, né? Uma instituição cada vez melhor, né? Muito obrigado. Muito bacana, Luiz. Muito joia. O IFE Sul de Minas é o IFE mais parceiro que a gente tem, né? A gente teve, tem um acordo de cooperação de sucesso aí com o curso de pós-graduação informática na educação, né? A gente, é curioso, né? Porque o campus mais próximo do nosso IFE é o IFE de Poços, que não é nem o IFE do nosso IFE, né? Não é nenhum campus do nosso IFE. Então, mas é bacana porque a cultura, a maneira de gestão das duas são bem particulares, assim, são bem diferentes. Eu acho que isso vai enriquecer muito você e automaticamente vai nos enriquecer, né? Inclusive, alguma coisa que talvez a gente... Eu acho que seria bacana no futuro a gente, né? Quando a gente... Na questão dos representantes da... A gente está muito bem representado aí pelo pessoal da representante das organizações civis aí. Mas é legal depois a gente também incluir nesse hall de escolhas o pessoal de IFEs de outros lugares, né? Talvez contar também com a presença de um servidor do IFE, um professor do IFE, né? Isso é bacana. Mas é uma maravilha ter você, porque a gente pode até enxergar em você essa figura, né? Então, muito bacana a tua presença aqui. Eu acho que você vai viver uma experiência muito especial, que é o encerramento de uma gestão e início de uma outra, mantendo o mesmo conselho de campus. Isso também é algo que enriquece bastante, né? Então, acho que você vai viver um momento histórico, histórico aí da instituição, que é uma mudança de gestão, que acontece de quatro, em quatro anos, pode acontecer por um período maior, porque o diretor pode ser reeleito. Então, você vai viver um momento como esse, que também é algo enriquecedor, ainda mais nos seus estudos aí. Então, acho que vai ser uma ajuda mútua, penso eu, né? Então, agradecer a presença, fica à vontade para debater, os assuntos hoje são assuntos de extrema importância, que vão afetar diretamente a vida da instituição. Então, acho que você vai ficar feliz, vai ser um pouquinho, é, o nosso reunião é um pouco extensa, mas ela é muito valiosa, eu acho que você vai gostar, espero, é isso aí. Tá bom? Então, obrigado, e dando sequência, a gente, né, agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo, e sem, e sem, e sem se prolongar muito, eu dou sequência no início, né? Partindo para a primeira pauta, passando a palavra para o professor Gabriel, ele vai falar a respeito do protocolo sanitário, e emendar, né, já, a gente já, já vamos seguir na mesma sequência, logo em seguida, o professor Ederson toma a palavra, pode ser em conjunto até com o professor Gabriel, para que a gente fala do adendo, né, posso dizer assim, que é a questão do protocolo sanitário, envolvendo a Electro, o curso de extensão da Electro, para que a gente possa, caso aprovado, a gente já autorizar, a partir de amanhã, o uso do campus para esse curso específico. Tudo bem? Então é isso, gostaria de passar a palavra para o professor Gabriel, para fazer o uso dela. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu estou com uma máquina diferente hoje aqui, estou com a conexão, não está muito boa. Obrigado. Então, o áudio está legal. Eu quero agradecer, então, dizer o seguinte, a comissão, da última reunião nossa, nós abrimos a minuta do protocolo para a consulta da comunidade, nós recebemos 19 contribuições, e ela ficou aberta durante uma semana, o pessoal preencheu o formulário, foi divulgado na página, quero agradecer aí o Eduardo, a Carla e o pessoal da informática, que viabilizaram aí a divulgação dessa consulta aí no portal, e na sequência, depois a comissão trabalhou em cima dessas 19 contribuições, Emiliane está aqui, foi uma das pessoas que também trabalhou junto, e nós procuramos atender na totalidade as contribuições. Nós conseguimos atender 17 contribuições, e duas a gente atendeu parcialmente, porque a gente achou que alguma parte ali não cabia especificamente a comissão atuar. Então, acho que aí o resultado disso, ele aparece nessa versão que os conselheiros receberam, que está destacado em vermelho, então a gente procurou deixar em vermelho, destacado para poder observar o que a gente alterou em relação à versão anterior, para vocês terem um ponto aí de comparação. E é isso, agora eu acho que a gente abre o espaço, tem um outro aspecto muito importante que eu queria destacar, que depois que nós fechamos então essas contribuições, as contribuições da comunidade, eu quero dizer também que a gente levou em consideração as contribuições dos conselheiros aqui também, as 19 contribuições foram que nós recebemos da comunidade, deixar isso claro. Mas aí depois que nós terminamos de organizar o documento, nós encaminhamos isso, eu conversei com o Eduardo, na possibilidade de a gente apresentar esse documento para a comunidade externa, alguém da área da saúde que pudesse fazer essa conversa, conversei com o Eduardo, o Eduardo se prontificou e entrou em contato com a prefeitura, e a prefeitura nos indicou aí, nos encaminhou para falar com a equipe da Vigilância Sanitária. E aí quem nos atendeu lá na Vigilância Sanitária foi a Assis, a Adélia e Silvana. Fomos muito bem atendidos, eles analisaram o nosso protocolo, gostaram, disseram que atende as necessidades, estão alinhados aí às boas práticas aí que estão sendo encaminhadas em âmbito municipal, estadual, federal, tá? e destacou que a gente precisa, digamos assim, a partir do momento que a gente adotar o protocolo, que a gente utilize ele com rigor, né? Que a gente procure usar, né? Digamos assim, atender o protocolo com rigor, né? Foi isso que eles colocaram. Então a gente também passou o documento aí para uma consulta externa, vamos dizer assim, né? E até deixo, agradeço aí a prefeitura e a Vigilância, porque foi num tempo até que recorde, né? Foi aí, eles viram aí, a gente mandou acho que na quinta-feira para eles, eles devolveram para a gente aí na, fizeram essa análise aí em dois, três dias aí para devolver para a gente. Certo, pessoal? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Eu quero, de repente, ver aí o que os conselheiros têm a dizer do documento, se tem alguma coisa a acrescentar e tudo mais, e aí depois eu fecho, depois que tiver aí, eu fecho aí a, o assunto aí do protocolo. Tudo bem? Pode ser assim, Eduardo? Tá bom? Tá bom? Ok. Alguém tem alguma consideração para fazer a respeito do protocolo? Tem algum ponto que quer destacar, que quer observar em relação ao que foi colocado? quer que eu esclareça algum ponto, de repente, alguma contribuição, alguma coisa, eu fico à disposição dos conselheiros. Eu acho que o momento agora mais é de vocês aí, emitirem o pareceres de vocês. Ninguém? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, Gabriel. Apenas eu fiquei com uma dúvida em relação às pessoas, né? Eu me lembro que na última reunião você falou que a ideia seria, quem sabe, que esse documento fosse analisado, avaliado, por alguém da prefeitura, ligado aí à comissão do combate ao coronavírus. Isso foi feito, Gabriel? Foi, Emerson. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quem fez o contato foi o Eduardo, né? Então, o Eduardo entrou em contato com a prefeitura, talvez ele até pode explicar melhor aí, ele dá mais detalhes, né? E ele, pelo que eu entendi, ele fez uma conversa com a prefeitura, explicou o nosso trabalho, né? Pediu essa colaboração para a prefeitura e a prefeitura nos encaminhou para a equipe da vigilância sanitária para dar uma olhada no protocolo. Foi isso que aconteceu, nós encaminhamos, então, o protocolo para as pessoas que a prefeitura nos indicou e elas nos retornaram aí um parecer favorável ao protocolo. Tudo bem, Emerson? Se o Eduardo quiser complementar alguma coisa a respeito disso, por favor. É, na verdade, o que ocorreu foi o seguinte, eu conversei com o Gabriel na quinta-feira, o Gabriel pediu uma ajuda lá para entrar em contato com o pessoal da prefeitura, eu liguei no gabinete, eu tentei falar com o Wanderlei, inclusive com a Lúcia, que é a chefe do gabinete da prefeitura, e a Lúcia passou o contato de duas servidoras do pessoal do Departamento de Saúde. Eu liguei para elas e aí elas falaram que seria melhor tratar com o pessoal da vigilância sanitária. Aí eu estava tentando ligar lá, no horário que eu estava tentando, estava com dificuldade de acesso, pedi para a Carla nos ajudar, a Carla também nos ajudou muito nesse aspecto, e aí a Carla e eu tentamos acessar o pessoal da vigilância. E aí o pessoal da vigilância conseguiu nos atender, ele foi extremamente atencioso, e aí foi aí que deu sequência, a gente passou o contato para o Gabriel, o Gabriel conseguiu falar direto por e-mail, foi mais ou menos isso. Inclusive a Silvana, se eu não me engano, não sei se é a Silvana, ela é a coordenadora da vigilância sanitária, tá? Então foram as pessoas aí que analisaram, viu, Emerson? Analisaram, então, aprovaram, fizeram alguma solicitação de alteração, não, aceitaram o documento do jeito que foi... Aceitaram o documento do jeito, mas o mais importante que o Gabriel frisou muito bem, mas vale a pena eu repetir. Eles destacam, inclusive, no e-mail que eles mandam para a gente, que é para seguir com rigor as nossas regras criadas. É isso. Então, perfeito, Gabriel, era só isso, só. Obrigado. Tá bom, obrigado. Ah, tem um aspecto que eu estava me esquecendo, ele é importante, acho que é bom eu colocar. Nessa versão que vocês receberam, vocês estão vendo aí a tabela que tem lá o fator de ocupação e tem o número, eu não sei se está na mão de vocês, de repente eu até posso compartilhar a minha tela aqui se vocês quiserem. Teve uma contribuição que, uma das sugestões que veio da comunidade, pedindo para a gente reavaliar a questão do espaço, né? E aí, esse trabalho, ele demanda um pouco mais de cuidado, porque até precisa, o Denilson até foi no campus para poder avaliar, fazer novas medições e tudo mais, e a gente fez uma revisão dos números que estão, né? Então, não saiu nessa versão que está com vocês aí, mas na tabela, posso compartilhar aqui com vocês, o que aconteceu é o seguinte, em função dessa contribuição para a gente reavaliar o número de pessoas e também teve contribuições no sentido da questão do, de minimizar o fluxo de pessoas, né? E número de pessoas, então, quando o Denilson conseguiu fazer essa revisão, os números das tabelas dois e três foram ligeiramente reduzidos, né? Então, não aumentou. Então, por exemplo, aqui, na minuta de vocês, que vocês receberam, isso a gente não conseguiu entregar a tempo, tá? Na minuta que vocês entregaram, está aqui, por exemplo, na Secretaria CAR, no Bloco A, na versão que vocês receberam, está lá o limite de ocupação 17. Na revisão que o Denilson, que o Denilson trabalhou, a gente acompanhou, caiu para oito pessoas, o limite máximo de pessoas, tá? Então, a gente teve aí algumas mudanças aí em termos de número. Não sei se vocês querem que eu compartilhe isso para vocês terem uma olhada nessa informação. O que eu posso garantir é que não teve nenhum número acima, né, do que já estava nessa tabela, tá? Gabriel, em algum ponto da minuta, eu estou aqui relendo, ficou atrelado à condição imposta pelo governo do Estado ou pela Prefeitura em relação àquela classificação de zonas ou de cores, né, que vem se fazendo? Entendi. Ué, mas eu acho que assim, o que eu entendi, talvez, da reunião passada é que esse aspecto aí da questão de você vincular a flexibilização do protocolo, né, ou a restrição do protocolo, ele está mais associado, né, à questão da implantação do protocolo, da execução, né? Então, na verdade, o que até a gente comentou na reunião passada é que, eventualmente, na portaria que vai ser emitida aí, que vai, digamos assim, publicar o protocolo, que tivesse lá um parágrafo, que esse protocolo, ele seria restringido ou flexibilizado a partir do, de um, do, das informações locais, né, das autoridades locais ou da fase do Estado, né, e porque, foi isso que eu tinha entendido, será que talvez eu entendi diferente, o Emerson? Não, eu, eu realmente, eu não havia entendido assim, mas eu creio que seria suficiente, desde que a portaria é dessa forma, né, tá, 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 tá dentro, é isso aí. Porque, porque é o seguinte, o Emerson, porque, por exemplo, essa questão, assim, até a gente, assim, eu fiz uma, o Eduardo me chamou pra fazer uma apresentação do desenvolvimento do protocolo pros coordenadores, e eu fiz essa, essa apresentação pra eles, e eu coloquei na apresentação o seguinte, eu entendo, Emerson, eu, eu digo assim, nós, né, a comissão entende que a decisão, por exemplo, de que, de como que vai ser o andamento das coisas, é uma decisão que tem que ser tomada praticamente toda semana, pra não dizer todo dia, porque o cenário, ele é muito incerto, muito, ele tá, é muito dinâmico, então, isso é uma coisa que vai ter que estar olhando praticamente todo dia, como é que tá a situação na cidade, como é que tá a situação no estado, né, essa questão da vacina vai e volta, né, a gente viu aí, a questão solta a portaria, revoga a portaria, tem a questão das vacinas, então, assim, a gente, a gente tá num contexto muito instável, né, muito incerto, então, as decisões, elas precisam ser acompanhadas para e passo ao que tá acontecendo no cenário nacional, municipal, estadual, então, atrelar isso, atrelar isso ao protocolo, a gente entendeu que podia, de repente, certa maneira, engessar, então, na verdade, quando você coloca lá na portaria que o protocolo, ele vai ser considerado flexibilizado ou restringido, dependendo do contexto local, você coloca isso num contexto de execução, né, de implantação do protocolo, foi esse o entendimento, né, mas é claro que a gente tá à disposição aí para rever se for, se o entendimento for outro, tá bom? Obrigado. Ô, Gabriel, o Luiz Paulo, eu tenho uma dúvida, na página 4, linha 147 da minuta, sobre a questão de cada pessoa deve possuir a quantidade de máscara suficiente, dependendo do tempo que vai frequentar o campus, quando possível, deverão ser disponibilizadas máscaras adicionais por parte do campus, aí, logo embaixo, no começo da página 5, recomenda-se três horas de uso de máscara, né, ou quando ela fica úmida ou sujeira aparente. Um aluno que vai permanecer no campus por mais de três horas, há algum estoque de máscara no campus? Porque, por exemplo, se o aluno não tem uma segunda máscara, o que que aconteceria, qual seria, e o campus não tem para disponibilizar? Entendeu? Tudo bem. Essa previsão é interessante constar na minuta ou já entra numa questão mais orçamentária do próprio campus? Pois é, Luiz, obrigado pela pergunta, né? Na primeira versão, a gente não tinha indicado aí a questão de, de, das máscaras suficientes, então veio uma sugestão de que o campus deveria disponibilizar as máscaras para todos, mas isso tem um custo significativo se você for considerar essa troca periódica, né? E até é interessante se observar que lá na linha 153 nós tínhamos emitido o protocolo colocando que a troca era a cada duas horas, esse era um, digamos assim, a orientação que nós tínhamos na concepção do protocolo lá no meados de setembro, é de outubro, início de outubro, né? Isso parece que essa alteração veio se modificando e passou para três horas, então a gente ajustou aí, incluiu a questão da sujeira aparente. Então, a gente ficou numa, digamos assim, essa é até um item que foi, digamos assim, foi parcialmente atendido pelo seguinte, porque a gente não colocou aqui que o campus vai fornecer todas as máscaras, mas que quando possível, né? Deverão ser disponibilizadas as máscaras, então o que a gente coloca aqui é que as pessoas precisam trazer as suas máscaras, as pessoas precisam trazer, né? E aí, a gente colocou essa frase aí, quando possível, deverão ser disponibilizadas máscaras adicionais, justamente por essa questão aí do campus verificar a possibilidade de conseguir disponibilizar algumas máscaras. E aí, eu estou falando algumas, porque eu não sei se vai conseguir atender todas, né? se a gente for considerar aí, sei lá, que você tenha 200 alunos no campus, né? Considerando aí o número reduzido de pessoas no campus, nós temos mil alunos, vamos supor que você tenha aí cerca aí de 200 alunos, seria cerca de 200, vamos pôr 200 para facilitar a conta, seria cerca de 20% do nosso quadro de alunos, né? Então, 200, se esses alunos ficarem 5 horas, são duas máscaras, se a gente fosse dar as máscaras, se o campus fosse fornecer as máscaras, seriam 400 máscaras por dia, né? Vezes 5, seriam 2 mil máscaras por semana, ou seja, praticamente 10 mil máscaras por mês, então seria um número considerável, então por isso que a gente colocou aí, cada pessoa deve possuir a quantidade de máscaras suficiente, dependendo do tempo que irá frequentar o campo. Quando possível, deverão ser disponibilizadas as máscaras adicionais, ou seja, para o campus buscar viabilizar isso no processo de implantação, Luiz. Não sei se explica aí a sua questão, mas é isso. Ah, sim, não, não, explicou. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Luiz. Ô, Gabriel, e se o aluno não tiver a máscara, o campus não tiver uma sobressalente, ele terá que sair da sala e ir para o outro passo? Nós não discutimos isso, Emerson, nós não discutimos isso. Nós não discutimos isso. Isso é claro, com a implantação, mas é bom a gente pensar nisso já. O aluno vai ser convidado a sair da aula, a atividade dele? Eu entendo, eu entendo, Emerson, que é o seguinte, existe aí um, eu entendo que existe aí uma discussão, inclusive em âmbito em âmbito estadual, da reitoria, a reitoria, eu não sei se eu comentei na reunião passada, mas a reitoria montou uma comissão do protocolo, que ela está chamando de biossegurança, protocolo de biossegurança, inclusive esse protocolo de biossegurança está citado aí nas últimas portarias, então eles estão começando a discutir isso aí. Então eu entendo que um dos aspectos que eles vão colocar nisso aí são recursos para viabilizar os insumos necessários para a execução do campus. Então, o que eu entendo que vai acontecer, o item máscara tem que, vai, eu acho que é fundamental, ele está dentro dessa lista de insumos. Então, o que vai acontecer é o seguinte, provavelmente o campus, eu acho difícil colocar aqui, nós achamos difícil colocar aqui que o campus vai garantir que todos terão máscaras, mas se a gente conseguisse, por exemplo, como eu fiz uma conta aqui por baixo, se fosse 400 máscaras, se o campus tivesse um estoque, sei lá, de 50, 100 máscaras por dia, um caso como esse aí, de repente, que a pessoa não tem máscara, por exemplo, de repente você pode associar isso a quem, de repente, tem aí, recebe assistência estudantil ou tem um quadro aí socioeconômico, aí você teria condições de viabilizar máscaras para alguns casos dentro de um aluno, para evitar esse tipo de situação que você colocou, considerando que a reitoria, junto com o campus, estão aí pensando em disponibilizar um recurso mínimo para compra de insumos, o que não dá para a gente colocar aqui é que a gente vai garantir que todos terão máscara, agora, o que pode acontecer no caso, eventualmente, não sei, o aluno de repente vai ter que voltar para buscar máscara, se ele esqueceu, aí não sei, aí é uma coisa que a gente vai ter que discutir, tratar disso. Perdão, perdão, Luiz. Desculpa, só o Emerson tocou nesse gancho e acho que surgiu essa dúvida mesmo, não seria interessante constar na minuta o procedimento caso o aluno ou quem estiver dentro do campus não tiver a segunda máscara, entendeu? porque se ele não tiver a primeira ele nem entra no campus, mas se for ficar com um período maior de três horas, se ele não tem a segunda máscara, na minuta não deveria constar o procedimento de protocolo, no protocolo, não deveria constar o procedimento a se fazer caso aconteça essa situação e o campus não tenha máscara também, entendeu? Entendi, entendi. Bem, eu entendo o seguinte, eu entendo o seguinte, nós, é claro que podemos colocar, é claro que nós podemos colocar, não tem problema, a questão é o seguinte, aí então, eu entendo que aí a gente teria que tratar não só esse procedimento, mas todos os procedimentos, é isso? Ou seja, a gente tem vários outros procedimentos que a gente precisaria tratar, por exemplo, a gente precisa tratar atribuição de aula, como é que vai ser o processo de atribuição de aula? A gente precisa tratar vários outros processos, então a gente até pode colocar aqui, então assim, a gente até pode tratar, montar um fluxograma aqui dentro desse protocolo, de como que isso vai acontecer, ah, não tem o segundo, então ele vai ter que procurar quem, ele vai procurar, ele vai procurar, sei lá, a secretaria, aonde que vai estar isso? A gente pode tratar disso, se o conselho entende que a gente precisa tratar especificamente cada processo, montar o fluxograma dos processos aí, que vão acontecer para cada caso, eu entendo que a gente aí teria que rever, né, trabalhar nisso para fazer, né, para tratar, por exemplo, o que acontece se o aluno tiver a segunda máscara, né? Ô, Gabriel, se você me permite, só para eu fazer um adendo, porque você falou uma questão muito importante, primeiro que, assim, eu quero deixar bem claro que a minuta é um norte, né, obviamente, com o tempo, como o próprio Gabriel comentou, a gente vai, eu já acho que ela está muito bacana, mas é natural que ela, até porque a gente vive uma situação que muda de forma absurda, né, é só olhar, analisar o gráfico, agora a gente já está de novo numa ascendência aí, mas as coisas mudam muito, né, agora, sobre a questão da, então, assim, ela é um norte, mas eu acho que a partir dessa minuta, desse protocolo vão surgir orientações mais, talvez mais aprofundadas, vamos dizer assim, apesar que eu já acho que ela já está bem, assim, detalhista, como âmbito geral, né, mas em relação à máscara, eu penso o seguinte, a gente, a máscara já é um apelo que vai muito além da, dos muros da escola, né, então, eu acho, eu gostei muito da fala do Gabriel, porque, por mais que a gente vai realizar um trabalho, e, olha, eu quero deixar bem claro que a máscara é um pouco diferente do que acontece com os face shields e um pouco diferente do que acontece com o álcool gel, porque os face shields e o álcool gel, a gente consegue fabricar, né, a máscara, apesar do valor ser pequeno, a gente precisa comprar e a gente demanda de entrega, aquela coisa toda, né, porque a gente não tem uma oficina de, a gente não compra pano, a gente não tem uma oficina de marca de costura, esse tipo de coisa, então, assim, a gente acaba comprando porque acaba sendo mais prático, mais fácil, né, só que, mas é importante deixar claro, e eu acho que o Gabriel comentou muito bem isso, assim, é importante que as pessoas não dependam só dessa entrega da máscara da escola, porque é importante que todo mundo tenha a sua, né, e que na ausência desse apoio que possa acontecer, a pessoa vai com a sua máscara, até porque isso está acontecendo em todos os lugares, para entrar em todos os ambientes, supermercados, tudo mais, todo mundo já tem que ter a sua máscara, né, mas eu, e aí, só encerro dizendo o seguinte, é, e a fala do Gabriel, muito sensível, quando, obviamente, a gente tem que dar atenção para aqueles que, às vezes, não tem nem condição de comprar a máscara, né, a gente tem que, assim, atentar para isso, e se caso isso for um problema, que a gente dê um recurso para o aluno para ele ir lá comprar uma outra máscara, se a gente, se houver um problema de demora de uma entrega de máscara, tipo de coisa. Então, resumindo, é importante a escola dar atenção na entrega de máscara e tudo mais, mas é importante esse destaque que independente da escola entregar a máscara, as pessoas tenham a sua, que é algo que já está acontecendo nos outros ambientes de convívio social nosso aí, tudo bem? É isso. Posso tomar a palavra mais uma vez? Claro, Anderson. Então, Gabriel, então, essa nova leitura que eu fiz da Minuto, eu levei em conta essa questão da implantação, sabe? Sim. Por exemplo, até aproveitando lá a contribuição do Luiz Paulo, quando ele fala sobre, olha, são três horas, como é que vai ser essa questão da troca, eu fico pensando que até mesmo o controle dessas três horas, como é que a gente vai controlar se o aluno faz menos ou mais de duas horas que ele está usando a mesma máscara, como nós vamos controlar o número de pessoas em cada um dos ambientes? o que eu estou lhe dizendo que se a gente fizer uma leitura agora sobre outro ponto de vista, sobre outra perspectiva, sobre a perspectiva de implantação daquilo que está escrito, eu até entendo o que a vigilância sanitária lá falou, né, Eduardo? Quer dizer, tudo bem, mas então façam o que vocês escreveram, né? Sigam o que vocês estão estabelecendo, porque isso vai ser um grande desafio para a equipe que foi implementar isso tudo, né? Como fazer tudo isso acontecer, né? Que quais são os métodos, quais são as estratégias, quem efetivamente vai participar, porque é um controle que se faz, né? Mas como fazer esse controle que é importante, que consta, então vai constar agora num documento oficial, mas sistematizar tudo isso vai ser um grande desafio, né? Cada trecho da minuta lá traz um desafio diferente. Eu concordo, Anderson, eu concordo com você, eu acho que a situação ela é, se a gente for olhar todos os detalhes, a gente vai observar que tem muitos detalhes, igual você comentou aí, quantas pessoas estão na sala, quanto tempo que a pessoa está com a máscara, então, eu entendo que são vários os detalhes, eu entendo, eu concordo com isso. Agora, o que eu chamo, o que eu chamei atenção é o seguinte, quando a gente começou o trabalho, a comissão começou o trabalho, a primeira coisa que a gente fez foi procurar observar como que as outras universidades, principalmente as instituições de ensino, estavam elaborando seus protocolos. Então, na grande maioria, a gente foi colocado, por exemplo, são orientações, são princípios, e aí, um aspecto que acontece, que eu acho que é o que a gente teria que trabalhar mais, seria no aspecto da sensibilização da comunidade, mais do que na fiscalização. Eu acho que fica muito difícil quando a gente quer, por exemplo, estabelecer regra para todos os detalhes. Então, por exemplo, essa questão das três horas, é difícil você fiscalizar, é difícil você colocar alguém para fiscalizar quanto tempo que a pessoa está com a máscara. Você organizar isso de fiscalizar, seria, você teria que colocar uma etiqueta na máscara da pessoa para saber que hora que ela entrou, que hora que ela saiu, seria que ter pessoas fiscalizando. Então, eu não sei, isso ficaria, eu acho que o custo e o tempo e o desgaste para você controlar todos os detalhes são muito grandes. Então, trabalhar na sensibilização, ou seja, na questão do bom senso das pessoas, de entender que a partir do momento que ela faz o papel dela de trocar as máscaras a cada três horas, de limpar as mãos, de fazer higienização, ela está contribuindo não para ela, mas não só para ela, mas para toda a comunidade aqui que está envolvida, eu acho que isso a gente, de repente, tem um ganho maior de trabalhar no aspecto da sensibilização das pessoas. Outra coisa, então, então, eu acho que assim, esse ponto talvez seria melhor, seria melhor. a questão da máscara particularmente, a gente precisa entender o seguinte, por exemplo, a gente teria que, o Eduardo até colocou, hoje, a gente, por exemplo, você vai no supermercado, todo mundo está de máscara, você se dá uma volta aí na cidade, todas as pessoas estão de máscara. Então, se entende-se que todos têm pelo menos uma máscara, a ideia de a gente ter algumas máscaras, o campus ter algumas máscaras, seria no sentido do seguinte, olha, de repente, eu esqueci uma máscara, eu esqueci de trazer uma máscara, tudo bem, hoje nós vamos conseguir arranjar uma máscara para você aqui, para você poder permanecer na aula, na próxima, no próximo dia, procura cuidar, lembra de trazer as máscaras e tudo mais, então, acho que também tem um aspecto nesse sentido, sabe, Emerson, que a gente precisaria atuar mais na sensibilização da comunidade do que a gente estabelecer regras o caminho é um caminho muito longo, na minha opinião, né, e um caminho que é muito longo e difícil, custoso, para que a gente consiga, de certa maneira, executar, então, por exemplo, essa questão do limite de pessoas, por exemplo, se tem um professor ali na sala, o professor vai observar, já tem a placa lá, já tem a, a gente já colocou a placa, então, esse ambiente é, sei lá, é 10 pessoas, então, o professor, ele coloca ali, ó, já atingiu 10 pessoas, mas os próprios alunos, a partir do momento que eles, alô, vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, Gabriel. Agora sim, Gabriel, dei uma cortada, mas voltou. Ah, tá, desculpa. Então, eu falava o seguinte, a questão da sensibilização das pessoas, né, então, por exemplo, a questão do número de pessoas na sala, se você tem uma placa sinalizando o número máximo de pessoas, o professor é a primeira pessoa que tem que observar, atingiu o limite, então, atingiu o limite, agora, eventualmente, os próprios alunos, a partir do momento que eles estão sensibilizando e eles participam da comunidade e eles constroem essa escola, assim como os servidores, ele também pode chegar e falar, aqui já tem, o professor, aqui já tem mais de 10, não pode entrar mais, então, eles também ajudam nisso, e aí, eu acho que se todo mundo tiver, se a gente conseguir criar esse senso de sensibilização que todo mundo tem que contribuir, todo mundo tem que colaborar, né, a fiscalização, ela começa a ser menos necessária, penso eu, tá, então, eu acho que, assim, essa questão da implantação, o aspecto que a gente, na minha opinião, teria que investir bastante, seria no aspecto da sensibilização, da conscientização das pessoas, né, e tentar, por exemplo, lidar com esses detalhes de uma maneira um pouco mais, digamos assim, menos, menos rígida, né, no sentido de controle e tal, não sei, eu penso eu, né, não sei se eu tô, essa é a minha opinião, obrigado. Eduardo, pessoal, eu acho que uma possibilidade também, se tivesse jeito, é na cantina, vender máscaras, que é o único cara que tem ambos, né, aí, no caso, se o aluno precisasse de que a matéria tiver condição, pode ir lá comprar uma máscara, não sei. Verdade. É, verdade. O Ju, é, desculpa, Gabriel, eu ia passar a palavra para a Ju, porque eu tô tentando seguir a ordem aqui do pessoal que pediu a palavra. Oi, pessoal, bom dia. Então, seria mais nesse sentido que o Gabriel falou por último, duas semanas antes, a gente poderia estar passando material, divulgando folders, imagens, com instruções para que o aluno saiba as regras que ele tem que cumprir. E aí, o professor também pode passar essas orientações para o aluno na sala de aula. Então, de repente, se o professor observar que os alunos não estão realizando a troca, então, o aluno entrou às sete horas. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ju. Ah, tá. É que eu vi no chat que alguns colocaram que cortou, né? A minha conexão está horrível essa semana. Então, o professor, de repente, o aluno entrou às sete horas, aí deu dez horas, o professor pode dar um toque na sala de aula, olha, pessoal, dez horas, então, quem tiver que trocar a máscara, por favor, faça a troca. Então, acho que é um trabalho assim de sensibilização e conscientização dos alunos e lembrar que nós, servidores, temos que ser exemplos também. Não adianta nada nós cobrarmos o aluno de fazer a troca de máscara, de usar a máscara corretamente, se a gente não der esse exemplo, né? Então, assim, a gente tem que usar a máscara adequadamente, nada de deixar a máscara, né? Deixar o nariz para fora, muitos usam assim a máscara, vejo pessoas com a máscara pendurada no mercado, então, assim, a gente tem que dar o exemplo, a gente também tem que fazer a troca, a gente tem que usar adequadamente, né? Então, acho assim, no último caso, se os professores, né? E até mesmo assistente de aluno, né? Que lida direto com os alunos, perceberem que o aluno não realizou a troca, eu acho que chega no aluno e peça para realizá-lo, né? E também tem essa essa opção do professor, quando der as 10 horas, lembrar os alunos, olha, quem precisar realizar a troca, vocês entraram às 7 horas, 10 horas vocês têm que realizar a troca da máscara, aí, de repente, na sala, todos trocam ali e pronto, é uma sugestão, mas é um trabalho, assim, que vai precisar mesmo semanas antes das aulas presenciais, precisa ter um trabalho forte, divulgação de manuais, né? de manuais, né? Com imagens, para mostrar, né? Para a gente traduzir esse protocolo sanitário de uma maneira mais prática para atingir os alunos e servidores também. É isso. Perfeito. Paula, se quiser comentar. É, rapidinho, na verdade, exatamente o que a Ju falou é o que eu ia falar, ah, então, por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar nas últimas eleições, né? Sempre trabalhei, foi uma experiência completamente diferente trabalhar numa eleição numa pandemia. Eu era presidente da minha sessão. Quando deu determinado horário que a gente estava lá, eu falei para o pessoal, ó, gente, vou trocar a máscara, troquem também. Então, eu, como presidente da sessão, fiz um papel como se fosse o professor que eu acho que o professor ou a coordenadora vai ter que ter. Então, eu acho assim, o foco vai ter que ser muito no professor nesse momento. Estou trocando. Então, se eu estou trocando, eu entrei aqui no mesmo horário que todo mundo, eu troco também. Ó, gente, vamos acabar de trocar a máscara? Passar o cojão na mão. Então, vai ter que ter uma sensibilização muito grande. E assim, o exemplo, eu acho que é o principal que a gente tem que ter. Eu sou aquela pessoa chata, ontem eu fui no mercado, tinha pessoa com o nariz para fora, eu coloquei, eu falo, uso da máscara. Eu fui numa loja de brinquedos esses dias, uma mulher veio chegando perto de mim com o nariz para fora. Eu falei, ó, a senhora mantém a distância. Então, a gente vai ter que fazer isso. Não estou dizendo para ser agressiva como eu sou muitas vezes, né, num mercado, alguma coisa, mas o professor vai ter que ser exemplo e ter uma postura firme. Gente, agora é a hora de trocar, né? Olha, e assim, muita conversa. Eu acho que esse momento que a gente vai entrar agora é de muita, muita conversa, muita explicação, muito diálogo. Por quê? A gente está lidando com adolescentes, jovens, né? Então, a saúde deles é demais da conta, né? Então, às vezes, eles acham que nunca vão ser atingidos por isso. É só isso. É, eu imagino que está claro. A Ju comentou muito bem. A Paula ilustrou. Eu acho que é por aí. Gabriel, fica à vontade para dar sequência. Eu acho que é isso. Não é um assunto fácil, né? Na verdade, é essa, né? Eu acho que não é um assunto fácil, né? Essa questão, por exemplo, de essa conscientização, sensibilização, eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho, digamos assim, ele exige que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que fazer bastante coisa, mas eu acho que talvez a gente fiscalizar, né? Tratar todos os detalhes, eu acho que fica mais difícil, né? Eu acho que nessa linha, por exemplo, da sugestão da Juliana de de repente fazer a troca no meio do turno, é interessante. A gente pode, por exemplo, encaminhar uma espécie de orientações para os alunos no retorno, e aí a gente pode considerar o seguinte, de colocar lá, respondendo um pouco a pergunta lá atrás do Luiz, né? De repente, a segunda máscara, então, você já coloca algumas orientações dentro desse trabalho de sensibilização, de conscientização, que um dos, das coisas que o aluno vai ter que trazer são duas máscaras, duas ou mais, né? Mas pelo menos duas, porque eu imagino que um aluno fica no campus aí cerca de quatro a seis horas no campus, né? Se ele ficar mais, aí ele traria mais, mas aí você faz um folheto, né? Que esse aluno vai receber ou e-mail, alguma coisa, falando, ó, esse é o material que você tem que trazer, então traga, traga aí duas máscaras. E aí, eventualmente, aquelas pessoas que tenham dificuldades, né? elas, aí o campus daria, aí o campus pode avaliar se conseguiria atender. Eu fico preocupado de falar que nós vamos dar as máscaras, porque senão todos os alunos vão vir buscar a máscara. E aí o problema é o seguinte, nós vamos conseguir atender isso, até do ponto de vista financeiro, eu acho que não, né? Então, eu acho que seria esse o caminho aí que a gente teria que tomar, né? Certo? Não sei se... Mas é isso, eu agradeço as contribuições e fico à disposição se tiver mais alguma fala. Pessoal, pode falar. Não, é rapidinho, assim, eu acho, assim, que a gente tem que tentar fazer tudo o melhor possível, dando exemplo e tal. Então, a gente tem que pensar assim, nós estamos num momento que qualquer pessoa pode tirar uma foto da gente fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, olha lá o meu professor, por exemplo, né? Um aluno com celular tira a foto do professor. Ah, mas o professor não segue o exemplo, né? Então, eu acho que a gente precisava, assim, ter uma dinâmica de construir com os professores, né? Eu falo os professores porque são eles que vão estar na dinâmica da sala de aula. Essa conscientização, porque, assim, a gente não quer ser vidraça, né? Pra alguém jogar pedra na gente porque a gente criou um protocolo tão bonito, tão perfeito e a gente não tá seguindo, né? Eu acho que isso é o principal, é a conscientização. Mandar material, né? A gente tem o grupo do comunicador, então, assim, coisa curta porque a gente sabe que, às vezes, o aluno não lê muito, né? Assim, por exemplo, eu não acho que algum aluno vai ler esse protocolo de cabo a rabo, né? Uma minoria vai ler. Mas a gente colocar, fazer folders, banners virtuais, videozinhos, é todo um processo de construção de conscientização mesmo. Eu entendo, igual semana retrasada teve devolução de livros lá na biblioteca. Chegou um aluno lá no balcão com a máscara no queixo, aí eu pedi pra ele, falei assim, você pode colocar a máscara certinho pra mim? Aí perguntaram, vários alunos perguntaram quando que ia voltar as aulas, eu falei que ele tava construindo esse protocolo. Eu entendo, por exemplo, eu trabalhando na biblioteca, se eu perceber que o aluno tá com a máscara suja, eu vou pedir pra ele trocar. se tiver o campus do ano, o pessoal pode ir lá no sócio pedagógico, na administração, pra pegar essa máscara. Se não tiver, eu vou pedir pra ele ir na cantina comprar. E tá com o protocolo ali impresso, falar, olha, tá no protocolo que tem que fazer essa troca, e conversando, porque é a única maneira também da gente tá pensando num retorno aí das aulas. e eu percebi que os alunos tá bem aflitos, eles querem voltar. Então, acho que é interessante também tá tendo essa conscientização pra voltar às aulas. pessoal, eu acho que dá pra encaminhar, não é? Sim, na minha opinião, sim. Eu queria perguntar se tem alguém que é contrário ao documento que foi, né, essa segunda versão. Pode manifestar aqui no chat. Eduardo. Fica à vontade, Gabriel. O pessoal tá se manifestando aí no chat, né, e eu tô entendendo que é favorável. Eu queria colocar, colocar um ponto aqui, que a gente colocou aí no documento também, até foi uma consideração que teve lá na última reunião, se a gente tava buscando tá alinhado aí com o MEC, com o Instituto Federal, né, e aí é o seguinte, o MEC tem, tinha um protocolo de biossegurança, isso aí, sinceramente, passou, foi em julho, mas a gente não sabia, não conseguimos encontrar, não sei se foi divulgado, agora tá sendo mais divulgado, o fato é que nós lemos esse protocolo de biossegurança, nós atendemos, essa minuta atende o protocolo de biossegurança, inclusive agora ele tá nas portarias que estão saindo, a reitoria montou uma comissão, né, e o doutor Marco, que é médico da reitoria e faz parte da comissão aqui de São João da Boa Vista, tá nessa comissão central lá, de elaboração do protocolo de biossegurança, me parece que o trabalho lá ainda não avançou muito, mas o ponto positivo é que todo esse trabalho que a gente tá passando aqui, que tá trabalhando, de certa maneira, eu acredito que vai ser absorvido no âmbito do Instituto Federal dentro do Estado, então, eu acho que assim, o trabalho que a gente tá fazendo não vai fugir muito do que tá sendo delineado aí junto à reitoria, né, e junto às orientações do MEC, né, tá, era isso que eu queria encerrar minha fala e agradecer a todos aí pelas considerações e pelas discussões, tá, obrigado. Bom, agradeço a Gabriel, a gente vai precisar de você aí na, na sequência, mais uma vez, parabenizar toda a comissão pelo trabalho, é isso, eu, então, conforme a manifestação, a gente, o conselho aprova esse documento como protocolo sanitário do nosso campus e aproveitando, já gostei de passar a palavra com o Edinho pra que a gente comenta a questão específica da Electro, fica à vontade, Ederson. Bom dia a todos, né, agradeço aí, de novo, por estar participando aí da reunião desse conselho, né, até pra falar um pouco mais sobre o curso de extensão da Electro, então, só começando a comentar, foi enviado pelo Electro o ofício a pedido do conselho, né, o pessoal aqui falou sobre a minuta, a gente passou a minuta pra eles, eles passaram o ofício falando sobre as regras que eles têm internamente, então, o ofício deles foi enviado aí pra, pra, antes da reunião, pra gente verificar pra entrar na pauta, né, então, a gente pode ver aí que a Electro, ela vai exigir dos alunos dela que sigam o primeiro protocolo nosso, né, de, que a gente tá construindo aí pra gente, pra eles seguirem também, mesmo eles estando na teoria aí vão estar sozinhos, né, na escola, porque só vai estar o pessoal da portaria e eles, né, eles vão seguir também esse protocolo entre eles, tá certo? aí ele falou do uso de máscaras que vai ser obrigatório, falou da orientação pra higienização, falaram da sinalização e organização dentro das salas de aula sobre distância segura e sobre medição de temperatura e foi falado pelo Leonardo também, já estão contratando a parte de testes aí até o senhor, o senhor Carlos tá falando, né, não aparece os testes, mas o Leonardo já tá contratando também essa parte dos testes da COVID, tá, aqui em laboratório em São João do Boa Vista, tá certo? Esse ofício foi enviado pelo presidente, vocês podem ver que foi até assinado pelo presidente da Electro, tá certo? Então, as coisas que eles seguem dentro da Electro eles colocaram no ofício e além disso a gente tá conversando com o representante de treinamento que é o Leonardo Vieira, ele passou pra gente também essa parte da testagem, tá certo? Então, pra eles é muito importante, como já foi falado na reunião anterior, nesse próprio ofício ele fala da quantidade de vagas que ele já tem imediatas aí, né, pra entrada, só que a exigência, né, a norma deles que eles têm que seguir, a norma regulamentar número 10 que obrigatoriamente todos os funcionários têm que ter, têm que ser aprovados, ser capacitados nessa norma e pra isso tem que ter as aulas práticas, né, infelizmente não tem como fazer de outra forma. O que foi possível fazer na parte online, remota, foi feito, foram aí, acho que dois meses praticamente de aulas remotas, começando em final de julho, começo de agosto, até o final aí de setembro e outubro, né, início de outubro, então tudo que foi feito, que foi possível remoto, foi feito e agora faltam as aulas práticas mesmo, que vai ser, que é no campo de testes, que é numa área aberta deles lá, no nosso campus, né, então a única coisa que a gente falou que eles precisariam usar dentro do nosso campus seria esse campo de teste, o banheiro, né, que eles vão ter que usar e aí o refeitório e sala de aula, mas aí a gente já tá conversando com eles, com o pessoal da instrução, né, que tá fazendo a instrução também, pra trabalhar isso com eles, essa parte de conscientização que tá falado no ofício, né, então, pra eles é muito importante, como a gente já falou, o pessoal que tá fazendo esse curso da Electro tem o objetivo de alcançar essa oportunidade dentro da Electro, são pessoas, tá comentando aqui no ofício, são pessoas que não são do grupo de risco, tá, então o pessoal é uma média de idade aí de 25, entre 25 e 30 anos, é, o pessoal é de família, né, pai de família, o pessoal que tá, é, trabalhando, buscando uma nova oportunidade, né, ascensão aí na, na carreira profissional, então, pra eles é extremamente importante, e o ofício vem pra declarar isso pra gente, né, falando que eles vão, é, seguir as normas, né, da, que tá pelo OMS, que tá pelo Estado, que tá pelo Município, que eu enviei, na verdade, todos esses, os decretos municipais, é, o estadual eles já tinham, e, e também o que foi feito pelo Comparece do Instituto Federal, né, da Reitoria, então enviei pra eles, e aí eles, baseado nisso, eles fizeram esse ofício pra gente, é, pra eles poderem aí, voltar com essas aulas práticas, pra finalizar o curso, e ter essa oportunidade, os alunos, de trabalharem lá, pelo Electro, pra Electro conseguir, é, chamar esses alunos, é, lembrando que Electro, é, foi considerado como um serviço essencial, né, então, eles não pararam aí, de, de trabalhar, só estão seguindo realmente, os protocolos de segurança, tanto do Estado, quanto do Federal, quanto das cidades aí, que eles fazem parte, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, em relação ao ofício, é, eu tenho conversado bastante, com os instrutores, com o pessoal da, do treinamento, então, eu posso tirar alguma dúvida, se tiver, mais alguma coisa, a gente também pode conversar diretamente, com o pessoal do Electro, é, a maioria dos alunos, estão assistindo aí, a, a reunião do conselho, tá, foi passado, pro grupo deles também, pra eles participarem também, então, é isso, do ofício, é, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, que precisa ser colocado, por favor, estou à disposição. Ederson. Oi. Eu li, li agora há pouco, a, a, o documento que veio da Electro, e, e percebi que, a, em nenhum local consta, que eles, é, atenderão, aos, as orientações do campus, inclusive, desse protocolo, que está, para ser aprovado, então, até aproveitando, que eles, estarão assistindo, essa reunião, né, é, vale a pena destacar, que, é, todos os alunos, do Instituto Federal, inclusive, eles, estarão sujeitos, a esse protocolo, e que, certamente, haverão servidores, é, que, é, de posse, das informações, desse documento, estarão orientando, é, inclusive, porque o próprio, no próprio documento da Electro, aqui, eles fazem, né, como você disse, né, algumas, 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 algumas citações, de trechos, né, referentes, aí, ao controle sanitário, né, como uso de máscaras, com medição de temperatura, e tudo mais, mas, tendo em vista, a, o volume de informações, inclusive, que nós acabamos de, de verificar, que existe, nesse, documento, que está para ser aprovado, aí, creio eu, é, eu, é, aquilo é ínfimo, né, aquilo é pouco, relativo ao, ao número de, 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 atitudes, e atividades, que serão desenvolvidas no campus, no sentido de combater o, ao coronavírus, né, ou evitar o contágio pelo coronavírus, então, apenas, é, é, solicitar a você, ou, quem sabe, ao próprio, as, as pessoas, aí, que estão assistindo, né, que, se conscientizem de que, além daquilo que está escrito lá, elas vão ter que atender, sim, às orientações, é, dessa comissão, que vai implantar esse protocolo no campus, é, então, a volta deles, inclusive, né, ficaria, no meu ponto de vista, né, condicionada a esse atendimento, né, que esse controle não ficaria simplesmente nas mãos dos instrutores da ELECRO, né, do pessoal ali que vai estar acompanhando os alunos, mas sim, dentro de um plano, né, de um conjunto de atividades que vai ser planejado e que vai fazer parte de todo esse pacote, né, em decorrência desse, desse protocolo elaborado pela comissão, aí. Certo, então, Emerson, na verdade, assim, o que acontece? Eu passei a minuta para o Leonardo, que é o, responsável pelo treinamento da ELECRO aqui na nossa região, tá, é, só que eu falei para ele, essa minuta pode ser alterada, né, deve ser alterada até por causa das contribuições que iam acontecer ainda, tanto que as contribuições aconteceram até aí no, no final de novembro, né, meio de novembro, alguma coisa assim, que o Gabriel até comentou, né, que foi enviado depois, então, assim, o que eu comentei com o Leonardo, ele falou para mim, para, que eles estavam desenvolvendo já o ofício, mas só que eles iam querer se basear diretamente no nosso protocolo, eu falei, ó, o protocolo ainda está em questão de minuta, né, então pode ser alterado, aí o Leonardo falou, ah, então me passa os decretos que foram feitos, que eu vou tentar me basear neles primeiro, e depois a gente verifica como vai ficar essa parte da minuta, eu falei, tudo bem, aí eu passei a minuta para ele, para ele dar uma olhada, né, verificar o que que poderia ser feito, e aí, inclusive, eles têm reunião marcada, independente do que, do que a gente falasse aqui no conselho, eles têm reunião marcada para amanhã, para verificar como que vai ficar os próximos passos deles, tá, então, assim, com certeza, eu vou passar para eles, que vai ter que, como que a gente vai seguir esse protocolo, que eles vão ter que ler todo mundo, todos os alunos, e eu vou pedir para o pessoal, não só da instrução, o pessoal do treinamento, e para os alunos também, para eles lerem o protocolo, e para a gente seguir aí, a risca, o que está sendo pedido nesse protocolo, tá certo? Então, eu vou participar da reunião com eles amanhã, independente do que seja decidido aqui, né, para a gente verificar os próximos passos, o que a gente vai ser, o que vai ser feito pelo eletro, pela instrução e pelos alunos, né, então, a gente, com certeza, a gente está trabalhando em cima do que o Instituto Federal fechar, né, hoje está fechando o protocolo, então, dá para enviar já para os alunos, falando que eles vão seguir esses dados. O Edson, só fazendo um complemento da sua fala, eu penso que, considerando a tua própria fala agora, os pontos de vista apresentados pelo Emerson, e também a sugestão da Juliana, eu imagino, e até porque também, o protocolo foi aprovado, né, na pauta anterior, eu imagino que, que a sugestão... tem pontos importantes, mas o principal realmente foi essa atualização, puxa, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Perdão, gente, eu vou ser breve aqui, porque a internet aqui também está ruim. Perdão. Bom, considerando a fala do Ederson, considerando os apontamentos do Emerson, e também a sugestão da Juliana aqui no chat, eu imagino que, e também o fato de a gente ter aprovado o protocolo na pauta anterior, eu, na minha visão, posso estar equivocado, mas na minha visão, a sugestão da comunidade, ela não muda estruturalmente a minuta na primeira versão, né, não que as sugestões não tenham sido importantes, foram importantes, mas o coração do protocolo se manteve intacto, no meu ponto de vista. O importante foi a atualização das tabelas, realmente isso afeta, mas assim, na verdade eu enxergo como uma atualização mesmo, quando o Gabriel realiza um trabalho, que já tinha sido um trabalho bacana aí, a comissão, né, com essa atualização dos dados da tabela, mostrando mais ainda a preocupação com a comissão em relação ao uso dos espaços e ao distanciamento social. Então, eu imagino o seguinte, eu imagino que a gente respondendo, conforme a Juliana comentou mesmo, enviando o protocolo finalizado, aprovado na primeira pauta, pedindo para que eles, considerando que se eles atenderem o protocolo, e também a colocação do que o Sr. Carlos fez aqui no chat, né, destacando a importância do compromisso que eles assumiram dos testes, eu acho que a gente tem que encaminhar, aprovando dessa forma. Então, assim, a gente encaminha uma resposta para a Electro, apresentando a minuta aprovada na pauta anterior, pedindo para que eles, para utilizar o espaço, eles atentam ao protocolo e se comprometem a realizar aquilo que eles já se prontificaram, que é os testes com os alunos, né? Seguindo, realizando os testes e seguindo o protocolo, obviamente, eles vão dar um de acordo nesse documento, a partir do documento, ou de acordo deles, né, tendo consciência que eles estão de acordo com aquilo, automaticamente, eles dão consequência as atividades presenciais. Eu imagino que o nosso encaminhamento deva ser esse. Não sei se eu fui claro, porque eu cortei, aí eu fiquei pontuando o que eu tinha comentado, tentei simplificar, mas eu imagino que o encaminhamento do nosso conselho pode ser esse. O que vocês acham? Alguém contra? Ou gostaria de acrescentar mais uma coisa? Ederson, quando eles devem voltar às aulas no campus? Então, Emerson, inicialmente vai ter a reunião para analisar o que foi falado pelo conselho hoje, né? Então, vai ter amanhã uma reunião. Então, aí depois dessa reunião que o Leonardo e o Camargo, que são os instrutores, né? O Leonardo é do treinamento e o Camargo é o instrutor, e eles vão verificar quando que pode voltar, para eles acertarem também o campo de teste, né? Então, eles vão fazer um acerto no campo de teste para depois o retorno. Então, eles vão aguardar a nossa posição para eles fazerem essa reunião, para depois eles verificarem quando vai ser possível esse retorno. Então, assim, eu acredito que só a partir da semana que vem que eles vão realmente agendar as aulas, né? Agendar as aulas práticas. Não vai ser assim tão urgente, assim, não vai ser amanhã. Amanhã vai ser só reunião para posicionamento e tudo mais. Então, eu acredito que só a partir da semana que vem que eles vão agendar aí o possível retorno a partir da nossa aprovação. Já há uma comissão de implantação do protocolo no campo, Zé Eduardo? O que foi, Hermes? Desculpa, não ouvi. Já há uma comissão de implantação do protocolo? Não, não há mais. Isso aí eu acho que é possível da gente elaborar, até porque a gente pode elaborar em conjunto com a CAP. Isso aí eu acho que é possível fazer de forma rápida. Eu queria só destacar uma questão importante que é o seguinte, eu quero resgatar uma fala, se eu não me engano, da Paula na última reunião, que é importante, né? Não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, a gente caminha para março voltar a atividades presenciais, se não ocorrer nenhuma mudança, mas é como eu falei, né? A gente vive situações que mudam muito de um dia para o outro, né? E aí eu queria resgatar uma fala da Paula, porque a importância até de, antes do retorno das atividades presenciais, das outras aulas, caminha para esse curso já ter sido finalizado. Então, é uma turma menos usando o espaço no campus e isso favorece o distanciamento, a inspeção. Então, eu penso que a questão distribuída no tempo aí vem ao conjunto com a questão do distanciamento. só destacar essa questão. Pode falar, Ederson. Oi? Ah, então. Eu acho que o Gabriel quer comentar também, né, Gabriel? Ah, posso falar. Obrigado, Ederson. Na verdade, eu acho que essa questão da implantação que o Emerson colocou, ela é interessante e a gente precisava cuidar, sim. Eu acho que essa... A gente já tinha conversado sobre isso, né? Eu entendo o seguinte, a implantação, a execução do curso da Electro, o retorno da Electro, a gente poderia adotar isso aí como se fosse um estudo de caso do protocolo, né? E aí, eu entendo que nesse primeiro momento, como a gente está falando de um número reduzido de pessoas, que aí cerca de 40 alunos, 30, 40 alunos aí da Electro, o próprio Ederson, ele poderia nos ajudar nessa fase inicial aí da implantação como sendo uma pessoa, né? E talvez um outro nome seria o Denilson, que participou nessa comissão, por exemplo, para fazer o meio de campo com a equipe da limpeza na questão dos protocolos aí, na questão dos protocolos de limpeza, né? Que o pessoal vai ter que adotar ali para poder viabilizar. E com isso, a gente pode, de repente, ir acompanhando como é que a execução desse plano, do protocolo, ele caminhou nesse período aí até o retorno da aula aí, das aulas presenciais gradativas, cuja data prevista aí, estimada, seria março, né? É isso que eu queria falar. Agora, não sei se atende o que o Emerson tinha comentado, né? É, eu... Desculpa. Desculpa, Emerson, pode falar. Desculpe, eu. É isso mesmo, Gabriel. A sugestão seria que alguém da comissão já de implantação acompanhasse os trabalhos da Electro, né? Para verificar, né? Essa viabilidade do atendimento de todos os requisitos impostos pelo próprio protocolo. É, eu até acho que isso dá para ficar a cargo não só do Ederson, mas também do Denilson. Denilson acompanhou o protocolo, o Ederson acompanhou por parte da Electro, então, eu imagino que, inclusive, tanto o Ederson quanto o Denilson, periodicamente, estão sempre indo no campus, então, dá para... E eu também, dá para a gente acompanhar de perto com o auxílio das meninas da limpeza. Eu acho que isso é... E transformando isso no estudo de caso, eu acho que vem ao encontro do que vocês estão pedindo. Eu vou participar com o pessoal da Electro, né? Nesse início, né? E aí, com certeza, eu vou participar da implantação. Não tem como ficar de fora, tá? E aí eu vou auxiliar eles, inclusive, porque vão estar poucas pessoas lá no campus, né? Então, eu vou trabalhar com eles nessa parte não só de implantação, mas de conformidade, para eles também verem como que vai funcionar dentro das salas de aulas, né? E dentro do nosso campus, né? E tudo mais. E dentro do campo de teste. Como que vai trabalhar dentro do campo de teste também com os instrutores. Para a gente ter aí o protocolo atendido também. Então, nesse nosso encaminhamento, eu acrescento esse acompanhamento que será realizado pelo nosso coordenador de extensão e pelo coordenador de apoio de almoxerifado de patrimônio, né? Que é o Denilson. Mas é o pessoal da limpeza. Eu imagino que o encaminhamento é esse. Alguém conta? Eu já instituí uma comissão, viu, Gabriel? Viu, Eduardo? Já instituí a própria comissão de implantação. Depois pode ir somando novos membros, né? Conforme nós fomos nos aproximando lá do dia 1º de março. Não, perfeito, Hermes. Perfeito. A gente trabalha mais ou menos nesse sentido. É que, como você disse bem agora, é que essa comissão vai ocorrer uma atualização. E no primeiro instante, a gente foca nas pessoas que já estão frequentando mais periodicamente o campus e depois a gente acrescenta as pessoas que vão acabar retornando. Acho que é por aí mesmo. Perfeito? Pode ser assim? Ou alguém gostaria de fazer mais algum posicionamento? De preferência contrário, porque aí a gente encaminha. Bom, pessoal, é muito bom. Esse encaminhamento eu acabo encaminhando, às vezes nem todos manifestam, mas eu acabo encaminhando conforme a maioria, mas é claro, se alguém tiver posição contrária, pode falar, tá? É só para agilizar o processo mesmo. Mas eu entendo que o nosso posicionamento é esse. Então, a gente vai enviar um documento para a Electro, viu, Ederson? A gente apresenta a minuta que foi aprovada hoje no CONCAM, pedindo para que eles se atentem à minuta, que é necessário eles seguirem rigorosamente a nossa minuta para que possam desempenhar suas atividades presencialmente no campus e que eles atendam o combinado deles realizarem os testes e que haverá uma equipe que acompanhará eles nessa questão do protocolo. Inicialmente, essa equipe formada por você, pelo Denilson, e aí a gente verifica como que a gente será esse grupo no início e depois a gente vai acrescentando os outros, principalmente em março, quando os casos, né, confirmando essa portaria do MEC, da gente retornar as atividades em março, que obviamente vai acontecer no... Talvez o que vai acontecer é que março vai ser um mês similar a janeiro nos nossos cotidianos, conforme os outros anos, e final de março, 20 de março, se não me engano, o início do ano letivo de 21, né? Eu imagino que é isso. Tudo bem? Por mim, tranquilo, Eduardo. Aí, encaminhando a essa aprovação, como já está aprovada a minuta, e vai ter uma reunião da Electro, né, com os alunos aí, com os alunos, eu já encaminho com eles também o protocolo, já envio para eles, né, para eles começarem a verificar também como vai funcionar com os alunos, né, diretamente com os alunos, não só com o pessoal do treinamento. Então, a gente já encaminha isso na reunião também. Maravilha. Então, mais tarde, hoje à tarde ou amanhã, a gente fecha esse documento, eu e você e a Carla, baseado no que a gente decidiu aqui, tudo bem? Perfeito. Bom, eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a tua presença, viu, Ederson? Obrigado. Obrigado aí pela atenção, por ter ficado nessas duas pautas, né? A primeira pauta tinha total relação. E obrigado aí pelo trabalho teu. Obrigado vocês aí, até pelos conselhos, né, do pessoal aí, que ajudou e que vai nortear também o retorno aí do pessoal da Electro. Obrigado por todo mundo. Valeu, Ederson. Um abração para você e um ótimo dia. Até mais. Até mais. E nesse instante eu gostaria de passar a palavra, seguindo a nossa pauta, para a professora Camila, para que faça uso dela. Beleza, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Obrigada pelo espaço aí. Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar? Está ótimo. Está ruim, né? Então, né, como vocês devem ter visto, né, lá no e-mail, né, eu pedi para o Eduardo, para a Carla, inserir na pauta, né, da reunião, a proposta, né, de extinção do curso técnico em química e para vocês entenderem um pouquinho melhor o processo, eu vou contar um pouquinho da história, né, do que aconteceu com o curso ao longo dos anos, né? Ele veio, né, o Eduardo até consegue falar melhor do que eu, de uma parceria com a prefeitura, e esse curso, né, foi, agora ele é do Instituto Federal de São Paulo, e no começo, né, quando o curso sob a responsabilidade do Instituto Federal de São Paulo e do Sul da Boa Vista, a gente tinha, né, os professores de química, e depois com isso eu cheguei, né, a mais em 2015, e lá em 2014, tinha os professores da prefeitura que também ajudavam a ministrar as aulas no curso, né, tinha o professor Joel, o professor Viriata e a Cidinha, que eu não cheguei a conhecer. Aí, com o tempo, esses professores foram aposentando, né, e o nosso campus foi aumentando, e foi feita a abertura das duas licenciaturas, né, e lá em agosto de 2018, a professora Carolina era coordenadora ainda, a gente começou a detectar, né, que com a abertura das duas licenciaturas, né, o número de aulas em 2020, 21, ia ficar muito, muito alto, que é um número aí que vocês devem ter visto na proposta que eu enviei para vocês. Aí, o que foi decidido? Lá em 2018, o professor Ederson está aqui, eu, na época, era do SEIC, né, não era coordenadora, mas era do SEIC, a Juliana está aqui também, ela também participou do processo, foi detectado esse problema do elevado número de aulas para os quatro professores de química, né, que os outros aposentaram, os da prefeitura, e foi decidido, naquela época, pedir a paralisação do curso, foi feita uma votação, né, via SEIC, que isso passou pelo Conocão também, na época, e foi feita a paralisação, a pedido de paralisação. Com o intuito que, ah, às vezes surgisse, conseguisse aumentar o número de professor do campus, né, Eduardo, ah, conseguisse mais professores de química, a gente continuaria com o curso, porque dá dor no coração, eu falo como química, assim, e eu tenho dor no coração de tocar isso, mas, infelizmente, é a nossa realidade. Aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, né, isso, a extinção não, a paralisação foi permitida, né, pelo CONEN em 2019 e 2020, então, assim, março de 2021, se a gente não abrir o processo de extinção, a gente vai ser obrigado a oferecer uma nova turma com 40 alunos, de acordo com o PPC vigente, isso de acordo com a resolução, né, que saiu agora, em março de 2020, que mostra como colocar implantação de curso, extinção de curso e tudo mais, uma resolução nova, mas a ideia é a mesma. Então, como não teve, né, esses professores, infelizmente, a gente, na verdade, queria ficar com todos os cursos, é necessário abrir o processo de extinção, certo? Antes de fevereiro, porque se a gente deixa para abrir depois, a reitoria, ela vai vir e vai obrigar a gente a oferecer turma. E pela planilha lá que eu mostrei para vocês, no documento, né, o semestre barra dois, daqui para frente, né, porque as licenciaturas entraram em curso, vai sempre dar um número de aulas muito grande e com técnica em química aumenta mais ainda, né, porque a maioria das aulas são de química. Então, a ideia é propor para vocês e aprovar hoje, né, de acordo com essa documentação, que aí eu coloquei a história, né, eu coloquei lá o processo de paralisação que a professora Carolina que fez na época e a proposta. A gente já fez uma reunião do SEIC, né, atual, que o professor Ederson participa, a Juliana, o Henrique que está aqui, né, a gente discutiu, infelizmente não tem margem ainda do número de aulas, porque a gente ministra aulas em quase todos os cursos, né, na engenharia, nos integrados, tem o EJA ainda que está para abrir, que vai necessitar de professores de química, então, assim, tem coisa que nem está ali ainda, né. Aí eu não sei qual a opinião de vocês, se vocês têm alguma dúvida, vou deixar aberto para questionamentos mesmo, e tem questionamentos sobre o processo. Eu gostaria só de acrescentar, Camila, se você me permite, eu acho que é o momento, sempre para a gente registrar aqui a nossa gratidão ao acordo de cooperação que a gente fez com a Prefeitura, envolvendo a Escola de Comércio, essa inspeção histórica da cidade, foi a graças a esse acordo de cooperação que o campus de São João tem o curso de química, na área de química e na área de administração, conseguiu verticalizar a gestão e tem o curso de química e a licenciatura, e eu quero deixar bem claro, né, porque alguém pode perguntar, mas por que a administração consegue manter dois cursos e a química tem dificuldade? Obviamente, a carga de aulas da administração é menor que de química, né, a carga de química no geral é bem maior e o número de professores, o quantitativo é o mesmo. Graça, o que acontece? Na Escola de Comércio, a escola sempre foi tradicional, tanto nos cursos de gestão, quanto nos cursos de química. A gente tem aqui o professor Emerson, que foi o professor que iniciou esses trabalhos chefiando na época que o Emerson foi gerente acadêmico, ele iniciou os trabalhos, depois eu dei sequência, eu acho que foi um acordo de sucesso, e já era, eu imagino que essa pauta dessa reunião era algo previsível, porque a gente já atingiu 70 professores, e a gente conseguia manter o técnico de química exatamente porque tinham os professores da Escola de Comércio, mas o acordo era até eles aposentarem, e eles se aposentaram, sobrecarregando um pouco a área de química. Eu penso que, inclusive esse acordo, gente, foi um acordo que permitiu antecipar a abertura dos cursos integrados no campus. O nosso campus é um campus que recebeu os cursos integrados até antes da maioria dos campi, porque a gente tinha esse acordo com a Prefeitura, eu lembro que a primeira turma do integrado, tanto de informática quanto eletrônica, a gente não tinha os professores do ensino básico, esses professores eram da Escola de Comércio, a Prefeitura entrou com os professores do ensino básico, a gente tinha os professores da área técnica, depois, quando foram alguns professores da Prefeitura se aposentando, a gente foi colocando professores substitutos, porque na época a gente conseguia contratar os professores substitutos sem vincular a um código já previsto, a gente conseguiu, a gente conseguia contratar professor substituto como professor temporário, depois isso foi barrado, e aí até então que a gente conseguiu abrir os concursos para entrar essa terceira, que a gente considera uma terceira área no campus, que é a área do ensino básico que acaba incorporando todo mundo, a química e as outras áreas. A gente só está seguindo as regras do jogo, né, Camila, porque assim, a nossa intenção é suspender, mas obviamente se chegar no momento que a gente consiga ampliar os códigos de professores do campus, obviamente é possível que a gente retorne a esse curso, que é muito bem recebido na cidade, e a gente só está dando essa pausa, vamos dizer assim, porque falta professor mesmo, senão o quantitativo não atende, e aí na verdade podemos considerar que o técnico de química migrou para a licenciatura em química, porque se alguém sabe da história dos cursos de licenciatura, inicialmente era para ser só uma licenciatura só de ciências naturais, mas é por própria orientação da pró-reitoria de ensino, a gente dividiu em duas, obviamente isso acaba afetando um aumento de carga e de trabalho também. Então, resumindo, gente, foi isso que aconteceu, e a gente entende, a gente sente isso, é uma pena, mas é algo previsto, e a gente não faz mais porque falta braço mesmo, então é por isso que a Camila está se posicionando aqui para vocês essa situação. É isso, e eu queria deixar aberto se alguém quiser comentar, fica à vontade, antes da gente encaminhar. Eu ouvi aqui a fala do seu Carlos, é, seu Carlos, eu também concordo, mas é o que o Eduardo falou, quando fez o planejamento lá das licenciaturas, era para ser uma só, aí não ia dar esse impacto tão grande, aí veio a questão da licenciatura, que teve que dividir em duas, aí o número de aulas aumentou muito, 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 e assim, o curso, ele é muito bem visto na região, só que assim, a gente sofre muito com evasão, as turmas, assim, ficavam, já entravam vinte e poucos, não completavam, mas assim, os que ficavam eram bons alunos interessados, mas, infelizmente, isso pesa na nossa carga horária, falta braço mesmo, eu quando era do C, que não era coordenadora, eu era contra, eu falava, mas por que fechar, né, mas infelizmente, mas assim, como o Eduardo falou, vai que a gente consegue aumentar o número de professores, a gente consegue implementar novamente, a gente tem o PPC, reestrutura e implanta novamente, tá bom? Inclusive, Camila, você até me ajuda se eu falar alguma besteira, na verdade, a licenciatura em química não estava prevista, né, ela surgiu, obviamente, nessas discussões, e se não tivesse aberto a licenciatura em química, o técnico em química, a gente não estaria discutindo o fechamento dela, então, talvez a gente pode encarar nesse momento como uma migração, a gente deixou de oferecer o teste químico para continuar oferecendo a licenciatura em química, obviamente, a gente sempre pede mais código de trabalho, código de vaga, a gente está vivendo uma fase que todo mundo tem conhecimento, mas, obviamente, se surgir uma ampliação do campus, é natural que esse curso esteja na primeira fila para retornar ao oferecimento. A ideia, na verdade, na época, era uma licenciatura em ciências naturais que, no final, o aluno escolheria, física, química ou biologia. Aí, a reitoria, eu falo que o Alvaro me contou, chegou e falou, vocês têm que decidir, precisava da porcentagem de licenciaturas, aí ficou as duas, química e física, mas é essa a ideia, é como se a licenciatura em química tivesse ocupado o espaço do técnico, tanto que muitos alunos do técnico estão fazendo licenciatura, isso é uma coisa boa também que a gente percebeu. O legal seria ter o técnico sempre, que sempre os alunos iam fazer o técnico, às vezes, com o comitante, com o ensino médio, iam fazer a licenciatura, uma porta de entrada, mas não está sendo possível no momento, isso é igual o Eduardo falou, a gente pode reestruturar quando a gente tiver mais professores. É, verticalizou, né, é um curso que também verticalizou, isso a gente fica muito feliz porque é a nossa missão. Agora, a gente, infelizmente, tem uma limitação de braço, né, muitas vezes, isso vai acontecer, obviamente, com os futuros PDIs, que a gente vai escrever para um curso abrir, é necessário que feche outro, né, porque a gente já chegou numa estabilidade de força de trabalho e, né, então, assim, novos cursos vão, vão, para abrir novos cursos, vão ser necessário fechar outros, a não ser que a gente consiga códigos de vaga a mais, hein. E o que está acontecendo agora, né, a gente, na verdade, assim, quero deixar bem claro, a gente cumpriu uma missão, né, a gente, esse curso veio da escola de comércio e a gente contava com a força de trabalho da prefeitura até eles aposentarem, obviamente, a prefeitura não ia, ele não ia colocar substituto para nos atender especificamente, né, era até os professores aposentados, aposentaram, obviamente, não, essa força de trabalho não foi, não foi reposta, então, isso afeta a nossa oferta. A Camila, eu acho que foi até um pouco gentil, né, na fala, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, se manter o curso, eu penso até que a atribuição de aula vai, vai para o teto, né, extrapola até a carga mínima e já não, e a carga da área já não é uma carga pequena, é isso que eu queria registrar aqui. Fica à vontade, Emerson, pode usar o uso da palavra, fica à vontade. Bom, eu gostaria de destacar que essa questão do fechamento do curso técnico em química foi algo que foi trazido para o, na época, para a comissão do PDI, inclusive, eu estou enviando para vocês o link aí, está no chat, o livro para vocês acessarem o documento do PDI, e na época, a comissão do PDI, ela não, ela não poderia, o papel dela era mais de orientação, né, e a preocupação naquela época já era, é, cumprimento dos percentuais da lei, a lei de criação dos institutos federais, ela estabelece lá percentuais de, em termos de cursos técnicos, de licenciaturas, né, e etc. E, a mais, naquela época, o papel da comissão era, mais era de orientação mesmo, e esse, as informações foram trazidas, e aquilo foi incluída, no, aqui, tudo foi incluído no PDI. É, e eu estou aqui especificamente nesse documento, na página, na página 306 do documento, se vocês quiserem, é o quadro 47, que fala sobre os cursos, né, o plano de ofertas aí do Campo São João do Boa Vista, e na página seguinte, na figura 47, na página 307, apresenta lá, ao longo dos anos, né, de 2018, então, até 2023, essa perspectiva de, de como a, os percentuais, em termos de número de alunos, né, de oferta de vagas, aliás, ela deve ocorrer no, no nosso campus. e, se vocês observarem bem lá, vocês vão perceber que de 2018 até 2023, nós deixaremos, agora, logo no, a partir de 2019, já, né, exatamente por conta também do fechamento do curso técnico em química, nós deixaremos de, individualmente, né, o nosso campus deixa de cumprir o percentual da lei, né, de 50% dos cursos, cursos técnicos. Então, de certa forma, eu entendo, né, essa, essa, essa questão da necessidade, da demanda de professores e tudo mais, mas o fato é que é algo que a gente tem que discutir e levar isso em conta, né, porque se o nosso campus deixa de cumprir esse percentual, do ponto de vista institucional, significa que outros campos vão ter que ofertar mais cursos técnicos. E, se isso, realmente, é o que tem que acontecer, é o que, é o que a reitoria orienta, tudo isso nós temos que levar em conta, né, era isso. Obrigado. É, só comentando, Hermes, perfeito a sua fala, é, é, é claro que a pandemia modificou muita coisa, né, até na estratégia de trabalho, mas eu quero destacar o seguinte, quando a gente inaugurou os blocos C e D, ocorreu um colégio de dirigentes, ao mesmo, aqui no campus, e na época foi pedido, aliás, foi uma demanda do colégio de dirigentes, é, pro, pro conselho de ensino, que na verdade, o que aconteceu, o conselho de ensino acabou não, é, evoluindo essa discussão, e eu acho que é algo que tem que ser retomado, que a gente pediu, os diretores gerais na época pediram, para, para a reitoria, né, para, para a instituição, de que a oferta de vagas, essa definição de 40 vagas, né, porque eu lembro que na época quando a gente mandava um PPC para a reitoria de ensino, ela falava que as ofertas de vagas tinham que ser múltiplos de 40, é uma informação meio louca que eu nunca entendi, por que múltiplos de 40, depois eles até alegaram que existe um estudo que definia esses 40, e eu falava, mas isso é complicado, a gente precisar, a gente gostaria até de ler esse estudo, porque cada, a gente não tem como acontece no IFSU de Minas, que os campos são padrão, segue um padrão de estrutura física, o IFSU São Paulo é diferente, cada campo é completamente diferente, inclusive nos espaços, agora, com os projetos já prontos, os projetos básicos prontos de espaço, de estrutura física, que eles estão tentando, se aproximar, mas no nosso campus mesmo, a planta que a gente construiu no campus, é uma planta que foi, a gente contratou uma empresa só para atender o nosso campus, então, o que a gente pediu na época foi que o campus, cada campus tivesse autonomia para definir as vagas necessárias para cada curso, e a gente achava que, por exemplo, que às vezes o pessoal da informática, um determinado técnico de informática, poderia não oferecer 40, oferecer 45, a gente acha que alguns cursos poderiam oferecer turmas maiores do que 40, e isso, obviamente, ia contribuir nesse ajuste do índice. É claro que veio a pandemia e isso, obviamente, dá uma segurada para, porque faz a gente amenizar a questão de uma maior aglomeração, mas é claro que, que isso é, eu penso que é temporário. Mas o mais importante agora, obviamente, essa é uma questão para se discutir, para pensar, mas o que a gente destaca de importância agora é que a química tem dificuldade de ofertar esse curso, né? Obviamente, a gente vai ter que fazer um estudo, se caso essa autonomia de oferta de vagas não for aprovada lá na frente, a gente precisar ajustar o índice, obviamente, a gente vai ter que analisar outra área que possa assumir esse compromisso da oferta, ou deixar que, ou voltar aquela discussão do colégio de dirigentes de que quem cumpriu o índice é a instituição e não o campus, aí entra uma outra discussão. Então, acho que a tua fala é importante, mas, inclusive, a gente já pensou nisso na questão, na liberdade de vagas para cada curso, o campus ou cada coordenador de curso ter a liberdade para definir isso para que vá o encontro do índice, né? Acho que é mais ou menos por aí, tá? Mas que fique claro, Eduardo, que nós, individualmente, o nosso campus, ele vai deixar de cumprir mais um percentual, né? Ele já não cumpre o percentual do Proeja. Ele deixa agora, ao longo desses anos, né? De cumprir o percentual também dos 50% de vagas em cursos técnicos. E, de certa forma, isso tem que ser pensado, inclusive, por esse conselho. Verdade, verdade. Mas eu acho que já não estava ofertando, né? Né, Camila? Eu não sei, a gente estava... Já estava paralisado, já estava paralisado, a gente só está oficializando isso, mas eu concordo com você, a gente precisa ajustar isso aí. A verdade é que é uma fase que a gente está passando e se a gente manter a química vai ter um problema, penso eu. Mas a gente tem que arrumar isso aí, você tem toda a razão. posso falar, Eduardo? Fica à vontade, Gabriel. Eu acho assim, esse assunto, pelo que eu estou entendendo, ele já é um assunto que já foi encaminhado lá atrás, tanto no PDI, quanto talvez no outro Conselho de Campos, já foi uma decisão lá atrás de que isso ia entrar num processo de fechamento, né? Então, o primeiro ponto é que eu entendo que essa decisão, o encaminhamento nosso aqui hoje é encaminhar aí para prosseguir aí com uma decisão que já havia sido tomada lá atrás com relação à extinção do curso. Até entendo que não tem muito o que esse Conselho fazer nesse sentido, né? Não sei. Eu entendo isso. Eu olhei lá o PDI que o Emerson compartilhou lá na página, já está lá no PDI, que já estava em extinção, né? Tudo é isso aí. Mas eu queria colocar alguns pontos, né? Primeiro, é que assim, eu junto com o Emerson e o Suzo Moura lá atrás, lá eu lembro do início aí do acordo de cooperação com a Escola de Comércio e eu sempre vi o seguinte, sempre foi um curso, o curso técnico de Química sempre foi um curso que teve muita procura, era um curso que tinha muita demanda na cidade, na região, né? E eu fico um pouco, eu estranho um pouco a questão de de repente hoje a gente não ter muita demanda, né? E aí, eu acho que a fala do Sr. Carlos ela é muito boa no sentido de que eu acho que o que tem que fazer é avaliar, a gente precisa avaliar enquanto instituição realmente, o que está acontecendo, o planejamento foi legal, não foi, tem essa questão que o Emerson coloca muito bem dos percentuais na lei que a gente precisa observar, então eu acho que assim, o curso técnico de Química está decidido, pelo que eu entendo vai encaminhar para a extinção, agora nós precisamos repensar a maneira como que a gente decide a abertura de novos cursos, como que a gente planeja esses novos cursos, porque eu fico me perguntando, será que a demanda dos cursos técnicos de Química acabou na região? Eu entendo que o curso técnico de Química ele é ligeiramente diferente da licenciatura em Química, eu entendo que é um pouco diferente, a licenciatura, o aluno que faz o curso de licenciatura ele vai estar preparado obviamente para Química, mas num contexto de sala de aula, professor, ele vai ministrar aulas de Química, é diferente de um técnico que vai trabalhar num laboratório dentro de uma empresa, eu acho que há alguma diferença sutil entre o curso técnico e o curso de licenciatura, porque nem todas as pessoas estão interessadas em dar aula de Química, mas de repente trabalhar num laboratório de Química, buscar o seu CRQ, de repente isso sim elas estão interessadas. Então, pessoal, eu acho que assim, eu entendo essa questão da força de trabalho, a questão do contexto, a gente precisa levar, eu acho que a gente vai encaminhar a extinção, mas que a instituição precisa repensar a maneira como que a gente decide os nossos cursos, porque a gente tem, não sei, realmente eu fico triste de ver que a gente está aprovando a extinção de um curso que tinha tanta procura, tanta demanda na escola de comércio, alguma coisa a gente precisa pensar o que está acontecendo. Acho que era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Gabriel, concordo com você também, tenho dor no coração do fechamento do técnico, mas assim, a questão da demanda é uma coisa que eu também tenho estranheza, que eu sempre ouço falar, conversando com o pessoal da cidade, o pessoal fala, fiz técnica em química, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com os alunos quando eu entrei em 2015. Eu entrei em 2015, eu entrei em abril, estava preenchendo turma, tinha 20 e poucos alunos, essa turma de 2015 formou 15 alunos, mais ou menos, aí entrou uma em 2016, formou mais ou menos 15, aí foi só diminuindo, a 17 que ainda tinha 20 e poucos alunos, aí a de 2018, que é a última que entrou, porque paralisou, eles se formaram agora, no meio de 2020, que são dois anos o curso, tiveram 11 alunos, então assim, foi diminuindo, e eu não sei se eu estou certa, eu vejo muito que a falta de lugar para fazer estágio, parece que a demanda caiu um pouco, falo assim, do que os alunos me contam, aí engraçado, conversando com o Ederson, nesse período de pandemia, lá na Unilever, Ederson, apareceu um monte de vaga para estágio, agora que eles estão precisando, os que estão formando, parece que deu uma reaquecida, não sei, mas eu vi um decréscimo ao longo desses 5 anos que eu estou no IFE, estou no número de alunos, e parece que eles não estavam conseguindo emprego, aparece um ou outro caso, sabe, é bem complicado mesmo, mas eu concordo, a formação dos dois cursos são diferentes, assim, muitos entram no técnico, porque gostam muito de química, acabam fazendo licenciatura porque querem dar a aula, mas são olhares diferentes, é com dor no coração mesmo que a gente pede esse fechamento, infelizmente, mas repensar é preciso mesmo. Obrigado, Camila. É, eu acho que é exatamente isso, e eu penso, viu, que esse estudo, quem manifesta esse posicionamento que a gente depois abraça como um posicionamento da instituição, melhor do que ninguém, são os professores da área, imagino que esse estudo do, eu concordo com o Gabriel, são cursos focos diferentes, mas a Camila, ela dá uma ótima justificativa, a licenciatura acaba tendo mais procura que o técnico químico, infelizmente, pela força de trabalho, acaba tendo que abraçar um só, não dá para abraçar os dois, e obviamente a instituição tem que trabalhar para que no futuro a gente consiga abraçar os dois, como foi, e a gente conseguir abraçar os dois porque tinha um acordo com a prefeitura e a gente ganhava um plus de professor que é o da prefeitura. Resumindo, de forma simples, é isso que acontece, e obviamente ter atenção na fala do Hermes, a gente tem que se esforçar para que a gente atenda aos índices, eu acho que é isso. Alguém gostaria de comentar algo mais? Bom, eu gostaria então, só para a gente encaminhar, se alguém é contrário ao fechamento, quero deixar bem claro, todo mundo sabe quais são as razões do fechamento, a gente está seguindo um protocolo, uma regra institucional, apenas para que a gente não seja obrigado a ofertar quando a gente não tem condições de ofertar, é mais isso, mas quero deixar bem claro que a gente tendo condições, né Camila, a gente pede para abrir de novo, a bandeira é sempre essa, não é? Isso aí. Então gostaria de saber se alguém é contrário à solicitação da coordenadora. Ah, eu devo abrir esse processo, eu quero abrir antes do Natal agora, aí eu, né, preciso anexar a ata com, né, aprovação dos conselheiros e eu vou informando vocês aí do processo. Eu vou colocar o Eduardo, o Eduardo tem que participar lá do processo, o Breno, né, da Distributoria de Junta Educacional, então todo mundo vai acompanhando aí o andamento do processo, então assim, mas está tudo encaminhadinho, os alunos estão só em fase de estágio, todas as DPs oferecidas, não vai ficar nenhum aluno para trás, a gente teve esse cuidado. Bom, então eu entendo que o caminhamento do nosso conselho é a aprovação do fechamento do curso. Isso, eu penso igual, viu, Juliana, eu penso similar, eu acho que a gente deve ter que levar essa demanda aos coordenadores de curso, né, a gente já está com a presença do Diego aqui, que vai falar sobre a última pauta da nossa reunião, mas antes a gente tem uma pauta do, mas pode ficar aí, viu, Diego, fica à vontade, antes a gente tem uma pauta do fórum de discussão, então eu gostaria de passar a palavra para o Gabriel. Ô, Diego, desculpa, ô, Eduardo, eu tinha entendido que o Diego ia entrar agora, né, eu acho que na pauta acabou que não entrou esse assunto, não foi, mas, eu, desculpa, eu que me perdi aqui, questão é o seguinte, o fórum, eu até não me preparo para o Eduardo, eu estava seguindo a, eu estava seguindo a pauta que a Carla passou aqui, não sei, eu fico confuso, eu não lembro se tinha essa alteração, na verdade, eu não participei dessa sugestão de alteração de pauta. Eu entendi porque entrou a questão do fechamento do curso e desse assunto do Diego, eu tinha entendido que esse assunto não tinha entrado na pauta, né, e aí como eu entendi que são assuntos, né, de relevância, eu não questionei. Eu posso, até se quiser, eu posso falar, mas aí se você permitir, eu falo depois da fala do Diego porque eu me organizo aqui para falar com vocês, pode ser? Não, pode ser, imagina. Então, alguém é contrário, eu acho que tudo bem, né? Tá bom? Obrigado. Eu acho que ele está com problema no áudio, ele está me perguntando se ele está saindo depois dele, eu acho que ele vai entrar e vai sair e vai entrar de novo, tá? Tá bom, tá bom. O que é que eu vá falando então aqui enquanto o Diego vai organizando lá, Eduardo? Pode ser, Gabriel, fica à vontade. A ideia é o seguinte, a ideia do, eu acho que eu já tinha comentado com vocês, é a gente utilizar um fórum que seja do Conselho de Campos, não seja do Gabriel, não seja do Eduardo, do Emerson, não seja um fórum permanente de discussão da comunidade, né? Alunos, servidores, né? E até a comunidade externa, obviamente. E lá, a questão é a discussão de assuntos relevantes para a instituição, né? Então, isso por quê, né? Porque uma demanda nossa é que, uma coisa que a gente já conversou aqui no grupo, aqui na comissão, no Conselho, é que falta, muitas vezes, a gente não consegue levar as coisas que estão acontecendo para outra, para a comunidade, né? A informação que ocorre aqui não chega para a comunidade. Às vezes, a comunidade tem algum assunto que ela quer tratar, mas esse assunto, ela não é, de certa maneira, ela não consegue, muitas vezes, trazer esse assunto, ou demora para trazer esse assunto para o Conselho de Campos. Então, a ideia era organizar esse fórum, e sendo um fórum que tivesse organizado, né? Então, primeiro, que eu não preciso ficar compartilhando do celular, às vezes, a pessoa não quer participar do fórum, porque vai entrar num grupo de WhatsApp, Telegram, vai compartilhar o seu telefone, né? Outra coisa, é porque você tem as discussões, elas ficariam organizadas, né? Um terceiro aspecto seria porque, você, um terceiro aspecto é que a ferramenta, que a proposta que eu encaminhei, é uma ferramenta que os alunos utilizam bastante, eu acho que tem uma procura bastante pelos alunos, que é o Discord, e é uma ferramenta que você pode usar no seu celular, pode usar no browser, você não precisa instalar no seu computador, a não ser que você queira usar no seu celular, você instala o aplicativo. E ali, a gente conseguiria organizar, então, você teria um tópico ali onde, por exemplo, o Conselho de Campos poderia comunicar as coisas, né? Você poderia ter, ou então, naquele ponto onde ele comunica, funcionaria como se fosse um comunicador, só os alunos, você só recebe mensagem, você teria um outro canal onde as pessoas poderiam comentar, né? Então, seria isso, né? Eu encaminhei o convite para vocês aí no grupo de WhatsApp, eu não sei se alguém chegou a acessar aqui para ver como é que funciona, ter uma ideia disso, ou o que se acha interessante, né? E aí, se o pessoal achasse interessante isso, a ideia era colocar esse link de fórum lá na página que qualquer pessoa pudesse acessar isso e ter acesso a esse fórum, né? Seria basicamente isso, né? É isso, a ideia é essa, pessoal, se alguém tiver alguma consideração aí, pode me falar, eu estou, como eu estou em outra máquina aqui, eu não tinha me preparado, eu estou tentando organizar aqui, se alguém quiser falar, pode me dizer aí. alguma consideração, vocês concordam, não, o que vocês acham? Alô? Gabriel, eu acho uma ótima ideia, você já me explicou um pouquinho como é que funciona, né? Desculpa, Emerson, mas só concordando, que eu acho que a gente podia trocar essa ideia para frente, sim. Muito obrigado, Paula. É isso aí, Gabriel, acho que nós já chegamos a conversar um pouquinho em off, né? Sobre a importância de ter alguma coisa desse tipo, então, eu sou bastante favorável a isso, sim. Eu posso, eu posso, obrigado, obrigado, Emerson, posso compartilhar minha tela rapidamente, aqui eu não queria tomar muito tempo, mas eu posso tentar compartilhar para vocês aqui, pode ser? Eu vou tentar, tudo bem, Eduardo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, eu acho que tudo bem, né? Deixa eu, só um, eu estou em uma outra máquina hoje, eu queria dizer o seguinte, eu optei pelo Discord, é uma ferramenta que eu tenho utilizado nas minhas aulas remotas, com os meus alunos, eu tenho sentido que tem tido um feedback positivo, né? Vocês estão vendo minha tela agora? Estão vendo? Sim ou não? Sim, eu estou sem o chat, tá? Então, aqui, pessoal, aqui já tem alguns canais que eu utilizo, né? A ideia seria esse aqui, a gente já criou aqui, tem um logo aqui no canto, esses aqui são canais que eu uso com os meus alunos, né? Então, a gente tem interações, então, por exemplo, aqui eu interajo com os meus alunos, eles, eles mandam mensagens, a gente tem anúncio, mensagens, tem um lugar aqui que a gente, é um espaço livre, a gente chama aqui papo livre, né? E aí a ideia aqui seria justamente essa, Então, você teria um espaço aqui, você teria os canais, eu queria agradecer, tem um aluno, o aluno Saulo, do curso de TSI, que ele é muito bom nessa, e organizar a ferramenta, a plataforma, e ele me ajudou bastante aqui na concepção disso, desse fórum, né? Então, aqui você tem, por exemplo, os canais, então você tem, a ideia seria colocar algumas, as regras aqui, seria algumas orientações de conduta, né? Para participação no fórum, evitar discussão de, discussão política, de cunho religioso, sabe? A ideia seria discutir o campus, discutir as coisas, então, criar aí um, não ter a questão de pornografia, de questão de, essas regras gerais aí, que nós estamos acostumados. Aí, então, tem canais de informação, né? Aí, aqui os anúncios, então, por exemplo, aqui você teria anúncio, você manda um anúncio aqui direto, só, as pessoas só conseguiriam ler, né? Você tem canais de voz, então, os canais de voz, de repente, a pessoa pode entrar aqui e conversar, fazer uma chamada de voz, com mais de uma pessoa, então, é um ambiente muito legal, o pessoal utiliza muito isso em jogos, né? E aqui uma sugestão, então, você teria um painel de temas, então, esses temas seriam criados, então, por exemplo, tem um tema coronavírus, por exemplo, então, eu sou um aluno, eu quero saber como é que o campus está discutindo o assunto de coronavírus, então, nesse canal aqui, ele ia conseguir ouvir o que as pessoas estão falando de coronavírus, então, os conselheiros podem entrar aqui, mandar uma informação, os próprios, a própria equipe de gestão, de repente, poderia participar, os professores, e assim por diante, né? Então, aí eu coloquei alguns exemplos, assistência estudantil, a questão de orçamento, né? E aí, você teria um canal de voz, discussão, às vezes, alguém quer conversar, você faria isso, né? E aí, a ideia também seria a gente ter alguns cargos, né? Seria, o cargo é a nomenclatura que a ferramenta utiliza, mas, na verdade, não é que a pessoa colocar aqui, ela se identifica, se ela é um aluno, se ela é um professor, se é um servidor administrativo, até para a gente saber a questão da adesão da ferramenta, saber isso, né? Então, seria uma possibilidade aí da gente organizar. Então, é isso, pessoal, e essa ferramenta, não sei se vocês estão visualizando, eu estou acessando aqui direto do meu browser, não está instalado na máquina, só entro aqui com o usuário e senha, e você consegue falar. Você pode ter canais, por exemplo, você pode ter um canal aqui, que seja específico dos conselheiros, que seja específico dos conselheiros, então, por exemplo, hoje eu sou conselheiro, né? Então, eu posso participar de algum canal aqui, que é, de repente, é só os conselheiros que estão ali conversando. Amanhã, eu saí do conselho, eu saio, eu não sou mais o, eu não tenho mais o perfil de conselheiro de campus, eu não acesso mais aquele canal, ou seja, só as pessoas que teriam aquele acesso, participariam ali daquele canal. Seria isso, pessoal, um fórum permanente do conselho de campus. Queria deixar muito frisado isso, não é um conselho permanente do Gabriel, não é um conselho permanente de alguma pessoa, seria um fórum permanente do conselho de campus. É isso, pessoal, eu agradeço a atenção aí, e deixa eu fechar minha tela aqui. Obrigado. Bom, acho que é isso, alguém, bom, alguém manifesta o contrário, penso que não, mas é o momento. A Renata colocou aqui, eu vou passar, posso passar a palavra para o Luiz? Antes, eu só queria fazer o comentário da Renata, ela colocou assim, que fica preocupado, temos que acompanhar outras comunicações e instituições, que não são poucas, fico preocupado de não conseguir acompanhar as discussões. Na verdade, Renata, na verdade, Renata, a ideia é que a gente tivesse esses, que as pessoas que tivessem interesse, e tivessem condições de acompanhar, que ela participasse. Não seria uma obrigatoriedade, né? Na verdade, a ideia era tentar suprir uma, digamos assim, uma limitação que o conselho de campus tem, que é de chegar até os alunos, de chegar até os professores, chegar até os administrativos. Então, porque muitas vezes tem pessoas que querem falar com o conselho de campus, e não consegue, né? Então, usar aqui, de repente, participando nesse fórum, ela conseguiria acompanhar. Então, não seria algo assim, que você teria que, uma obrigatoriedade de acompanhar. Mas seria um canal, onde a gente tentaria, obrigatoriedade de informações, tá, Renata? Tentando responder aí, a sua observação. Posso só, só, explicar um pouquinho melhor, minha, minha questão só é a seguinte, porque, por exemplo, se você tem um fórum, e uma discussão inicia no fórum, se a gente não estiver acompanhando a discussão no fórum, quando isso chegar, para uma deliberação no CONCAM, aquele conselheiro que não acompanhou a discussão no fórum, ele vai ficar completamente fora do contexto. Então, eu fico um pouco preocupada com isso, entendeu? Porque aí, quando isso chegar na, para a deliberação, esses conselheiros que participaram da discussão lá, tudo bem, mas e os outros? Não. Então, eu acho que isso pode gerar também, às vezes, algumas, algumas distorções, algumas, má interpretações de temas, eu, eu fico preocupada, assim, que muita, muita comunicação pode gerar ruídos, entendeu? A pouca comunicação gera ruído, mas muita comunicação também, se não for muito bem gerenciada. Então, essa é a minha preocupação, porque, por exemplo, a gente já tem ali no, no e-mail, eu já vi que alguns, algumas situações aconteceu de, de vocês discutirem alguma coisa ali no e-mail, eu não consegui acompanhar, já pelo e-mail, eu já não consegui acompanhar, porque eu acho que, assim, eu, eu entendo que o local de discussão é aqui na reunião, entendeu? Então, eu não sei se eu estou errada, né? Não sei se, se eu vejo de forma errada, mas eu penso que, assim, levar uma pauta, olha, eu gostaria de falar sobre isso, é uma coisa. Agora, levantar discussões no fórum, eu já acho complicado, né? Então, eu só gostaria de entender melhor como seria o funcionamento desse, desse canal de comunicação, até onde ele vai, né? Para que a gente possa entender também, porque senão a gente pode começar a ser cobrado lá, de não estar tomando posição, ou de não estar participando, né? Então, eu acho que isso tudo tem que ficar muito claro. Se me permite, Renata, eu queria só, né, Gabriel, aí depois você pode falar, aliás, verifica se eu entendi corretamente. Eu imagino que a proposta do fórum, é uma proposta para que, o conselheiro que representa os seus pares, eles têm mais uma facilidade de levar a pauta em discussão aos seus pares. Eu não enxergo como uma substituição da reunião do CONCAM. Eu concordo plenamente com você, eu acho que a discussão realmente, ela acontece na reunião do CONCAM, né? Quando o Gabriel levantou a bandeira, eu imagino que era um facilitador para que a comunidade institucional estivesse mais próximo dos conselheiros. eu encarei dessa maneira. Eu não sei se eu entendi errado, mas eu acho que era isso. Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que você está falando. A ideia é que a gente possa conseguir conversar, né? Que a gente possa conseguir dialogar melhor. E eu concordo também que se não acompanhar, se não acompanhar as discussões, realmente ela vai ficar, ela pode ficar, ficar fora da discussão, isso pode acontecer. Mas, por exemplo, a ideia é o seguinte, o que acontece? Eu já comentei isso outras vezes aqui nas reuniões, as decisões elas são tomadas aqui nesse ambiente, e isso permanece. Mas a discussão do campus, eu entendo que ela não possa acontecer só nesse espaço, ela tem que acontecer praticamente todo dia. que o fórum seria uma maneira de, digamos assim, de tornar isso viável, né? Por exemplo, essa pauta do fechamento do curso de técnico, do curso técnico do curso, eu não tinha ciência. Então, quando chega a pauta, eu vou conversar com outras pessoas, eu procuro saber, entender, saber outros pontos de vista, né? Quando foi a questão do curso de elétrica, eu conversei com várias pessoas para saber se elas eram favoráveis, se eram não favoráveis. Bom, isso demanda um trabalho do conselheiro de tentar entender quais são os assuntos e tudo mais. Se eu fosse utilizar exclusivamente o horário das reuniões, das reuniões mensais, ordinárias, eu acredito que as decisões que o conselho toma, elas vão sendo tomadas tardiamente, né? Então, a ideia da gente ter um fórum é que a gente consiga discutir, né? Discutir, de repente, entender os pontos de vista e tudo mais, até para ajudar os conselheiros a tomar suas decisões nesse espaço que é o que a gente tem agora. Então, acho que seria um pouco nessa linha. Então, além de facilitar a comunicação dos conselheiros com os seus pares, com a comunidade, você conseguiria, de certa maneira, obter informações. Por exemplo, seria interessante se eu tivesse conseguido conversar com, por exemplo, com o Glauber, que é um curso de química. Então, assim, era ideal se a gente consegue ouvir a nossa comunidade até para a gente balizar melhor as nossas decisões aqui no conselho. Então, seria alguma coisa nesse sentido, Renata. Não sei se fica... Tudo bem? Não, sim, eu entendi. A minha preocupação só, eu acho que tem que ficar bem claro que ali não é o canal de deliberação. Sim. É um canal das pessoas colocarem, olha, está acontecendo isso, o que vocês acham? Olha, chamar a atenção do... trazer questões do campus, que às vezes não tem um conhecimento mais geral e pautar determinados pontos ali. Tudo bem? Acho isso perfeito, é democrático e não estou discordando do fórum, eu estou querendo apenas que fique claro como vai ser o gerenciamento disso e que também fique claro que não é uma obrigatoriedade a participação do conselheiro, porque senão pode começar a ver cobrança. Então, é nesse sentido, né? É só isso. Não, muito bom, muito bom, Renata. Acho que tudo bem, eu acho que não é uma obrigatoriedade, não é um fórum de deliberação, é um fórum de discussão, né? De a gente ouvir as opiniões, né? Porque às vezes, ouvir o que a comunidade tem que falar. E um outro ponto que eu queria realçar é que você colocou aí, por exemplo, das discussões do e-mail, que a gente acaba se perdendo, e se perde mesmo, né? A ideia do fórum ali, por exemplo, você tem um tema ali, por exemplo, você tem um tema ali, que seria coronavírus, por exemplo. Então, as pessoas querem falar sobre coronavírus, vai naquele canal ali, vai naquele canal. Então, se você quer... E aí, isso, de certa maneira, organiza um pouco a informação. É claro que se você não está acompanhando, você vai ter que sentar ali, vai pegar aquele canal ali do coronavírus, e vai ter que dar uma lida ali. Mas é tudo relacionado a um tema só, entendeu, Renata? O que tende a facilitar um pouco essa questão das informações, tá? É, ele funciona mais ou menos como o fórum de dúvidas do Moodle, né? Que você coloca lá o tema, e as pessoas vão entrando e discutindo. É uma boa analogia, Renata, uma boa analogia. Certo. Ok. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. Luiz Paulo, você queria falar? É, sim, até aproveitando essa última questão da Renata, que ela colocou, exemplificando. Primeiro, eu acho uma ideia excelente, eu acho que ajuda também a inserir os alunos no debate, a comunidade no debate do campus, né? Comunidade inteira. Ajuda a fomentar também a participação, né? Nos ajuda no sentido de conseguir entender melhor a nossa comunidade, mas também é dela entender melhor o papel do CONCAM, e o papel da importância da participação dela como um clube. A minha dúvida é, são duas perguntas, no caso. O Moodle, que é a ferramenta oficial, não faria o mesmo papel que estava desenhado na apresentação do Discord, ele não teria essa capacidade. E o Discord, se há algum contrato institucional, é porque o Discord tem uma versão paga também, com mais questões. Se há algum contrato institucional com a empresa do Discord, se você sabe disso. Ô Luiz, obrigado pelas perguntas. Com relação ao Moodle, a gente poderia usar um fórum do Moodle, sim, obviamente poderia utilizar. Mas assim, a escolha da ferramenta, que seria do Discord, ela é pautada principalmente no seguinte, primeiro, ela é mais intuitiva para utilizar do que o Moodle, tá? E segundo, segundo, ela tem uma aderência mais natural, principalmente com os alunos, Luiz, que eu acho que é um ponto que você destacou na sua fala aí, de trazer os alunos para a discussão. A gente teve eleição aí agora para reitor, para diretor, se você vê o número de alunos que participaram, é um número muito baixo. Então, quer dizer, os alunos, eles estão alheios à discussão do campus, muitas vezes. São poucos as pessoas. Então, o fórum seria uma maneira também de você instigar os alunos a participar. E aí, a ferramenta, ela está mais, eu entendo que ela está mais próxima dos alunos do que o Moodle. Então, esse seria o primeiro ponto. Até em questão de usabilidade, né, no celular, o Discord, eu acho que ele tem uma interface melhor do que o Moodle. Eu acho que isso é um aspecto a ser considerado no sentido de adesão das pessoas, né? Se é muito difícil de utilizar, não é muito intuitivo, muitas vezes as pessoas desanimam de utilizar a ferramenta. Então, a escolha do Discord passa por esses motivos aí. Particularmente com relação a contrato, não há contrato, a gente utiliza a versão gratuita. Eu até não olhei isso no detalhe, Luiz, mas me parece que esse contrato, ele viria se fosse um número maior de pessoas na casa, sei lá, de 10 mil pessoas, não sei. Aí eu precisaria verificar, não foi pensado nada disso, a ideia seria usar uma ferramenta gratuita como existe em vários servidores, os fóruns lá são chamados de servidores, a nomenclatura que eles utilizam. Então, tem vários fóruns ali no Discord, todos gratuitos. O fato de ser institucional, a gente não levantei essa questão, viu, Luiz? Mas eu acho que não há problema. Pessoal, eu preciso encaminhar, porque senão a gente não vai dar tempo adequado ao Diego. eu queria saber o seguinte, a gente pode encaminhar a favorável ou vocês gostariam de mais tempo para discutir essa pauta? O que vocês acham? Se puder manifestar aqui no chat, eu imagino que dá para encaminhar. Ou alguém gostaria de mais tempo? Alguém contrário? Gabriel, uma última dúvida. Para a pessoa ter acesso a isso, vai haver um link lá na página do CONCAM, no site do Campus? Ela precisa, ou é, ela precisa fazer um cadastro lá na ferramenta, que é basicamente um e-mail e uma senha. Então, você pode usar um e-mail seu do Gmail, não precisa ser obrigatoriamente o e-mail institucional, tá? É só um e-mail e uma senha que você precisa ter lá, mas eu coloco essas orientações também aí, se for disponibilizado lá no campus, eu faço essas orientações. É bem simples, é basicamente um e-mail, tá? Entendi. Bom, obrigado. Bom, pelo que eu observei aqui, que o CONCAM é favorável, tudo bem? Se também alguém quiser registrar posicionamento até pra gente colocar em ato, fica à vontade também, mas eu entendo que o CONCAM é favorável à criação do fórum, eu acho que o Gabriel se planou muito bem, e eu quero deixar bem claro o seguinte, a gente não está criando nenhuma tarefa mais, eu imagino que uma da função dos conselheiros é realmente manter os assuntos do CONCAM, fazer esse meio de campo com a comunidade que representa, com os padres que representam e levar e trazer as discussões realmente, então eu acho que é uma ferramenta, né? Imagino que é isso. Bom, queria agradecer aí o Gabriel mais uma vez pelo trabalho, pela ideia, e eu gostaria de passar a palavra para o Diego, para fazer o uso dela, só destacando, o Diego vai apresentar uma proposta vinculado ao plano de gestão dele, pediu autorização para que eu colocasse essa pauta no CONCAM, eu falei que tudo bem, porque obviamente essa ação contribui para que tanto no término da minha gestão como no início da dele, as coisas ficam mais ágeis, ele não precisa perder tempo para para montar a sua equipe, né? Então, para minimizar esse, essa período de transição. Eu acho que isso não atrapalharia em nada a minha gestão, então eu dei essa liberdade, gostaria de passar a palavra para o Diego, fica à vontade, Diego. Bom dia a todos e todas, vocês estão me ouvindo? Tive um problema no microfone no primeiro momento ali, se me ouvem? Sim, ah, que bom. Pessoal, eu gostaria de agradecer a abertura do professor Eduardo com relação à reunião da CONCAM, onde eu gostaria de agradecer a todos os conselheiros e todos que estão assistindo nós nesse momento aí pelo YouTube, pela transmissão. como até o professor Eduardo destacou, um dos itens principais da proposta da nossa campanha é as eleições para os cargos de função gratificada e coordenação e os cargos de direção adjunta, tanto a de ensino como da direção administrativa também. Eu gostaria de pedir permissão de compartilhar uma tela, pode ser? Pode ser? Tá ok, eu vou compartilhar aqui. Um segundinho que o meu computador ele está pensando. na verdade o compartilhamento é só uma orientação aí e algumas informações também sobre o cronograma, para que fique mais fácil a apresentação e para que todos vejam também. Então, a ideia o código ele o código de consulta basicamente ele veio aí para substituir a indicação, né? Todos sabem que a direção geral tem aí a prerrogativa de indicar os seus cargos, os seus diretores adjuntos de ensino e diretores administrativos, assim como as coordenações também há uma, principalmente aquelas que estão diretamente ligadas à direção geral. Então, no caso, o código ele vem para substituir esse processo, né? Ele, no caso, ele dedica essa atividade à comunidade, né? E, diante disso, inclusive, o código ele diz respeito até a votação do diretor geral, né? No caso, o diretor geral não estaria participando desse processo de votação para que a comunidade possa realmente demonstrar ali os ocupantes, né? Que mais, na visão da comunidade que mais se adequam aí com as atribuições de cargo principalmente, né? Bom, eu gostaria de frisar que a nossa instituição, ela possui um regimento, esse regimento foi aprovado em 2016, no caso, é a resolução 26, depois o código vai estar disponibilizado numa notícia no nosso portal institucional, eu até novamente vou agradecer o professor Eduardo por essa abertura, né? De ter aí um espaço no portal para a publicidade desse código. E lá vocês vão ver a citação dessa portaria, que é a resolução 26, que refere-se aí ao nosso regimento de campos, né? Então, nós temos uma estrutura hierárquica de subordinações, né? e cada componente, né? Dessa estrutura tem responsabilidades que estão ali atreladas ao funcionamento do campus. Então, a ideia principal desse código foi permitir que haja essa visão geral dessa estrutura. Por isso que ele foi dividido em duas etapas, né? A primeira etapa é para eleger os coordenadores com as funções gratificadas que estão diretamente relacionadas à direção geral. No caso, seria o coordenador de tecnologia da informação, o coordenador de pesquisa e inovação e o coordenador de extensão. A segunda etapa e na primeira etapa também, desculpem, serão eleitos aí os diretores adjuntos administrativos e o diretor adjunto educacional. Então, depois desse cenário já construído na primeira etapa, começam as inscrições para as coordenações que estão diretamente subordinadas às direções adjuntas de ensino e administrativo. Então, nessa segunda etapa, a ideia de dividir em duas etapas foi justamente para que os candidatos dessa segunda etapa pudessem visualizar quem seriam os seus, a sua vamos dizer assim, a sua gestão direta, a sua chefia direta, vamos dizer assim. Então, com isso, trazer uma parceria maior, trazer uma identidade também. Então, nessa segunda etapa, a previsão é que ela termine, que os nomes termine no dia 14 de janeiro e que a homologação desses nomes aconteça no dia 18 de janeiro e aí a gente já vai ter a equipe de coordenadores e de diretores da nova gestão. Provavelmente em meados de abril de 2020, esses serão nomeados. Bom, então sobre a etapa 1 e a etapa 2, eu já disse, agora sobre a coordenação de apoio à direção. Ela tem atribuições muito específicas de apoio técnico à direção geral. Então, essa coordenação, essa função gratificada, ela não será colocada a voto. Haja vista também, já que a gente tem essa ideia e essa visão de trazer essa identidade profissional com a etapa 1 e com a etapa 2, essa identidade profissional estaria diretamente atrelada à direção geral. Então, por isso que essa coordenação, ela não será colocada a voto. E tem, caso vocês queiram apreciar a resolução número 26, se eu não me engano, essa coordenação está aí no artigo 8, se eu não estou enganado. Então, aqueles que tiverem essa curiosidade de buscar as atribuições dessa coordenação, vocês vão ver que as atividades estão diretamente relacionadas com a direção geral. E as outras coordenações também são as coordenações de curso, as funções gratificadas voltadas para coordenadores de curso. Existe uma resolução, a resolução 42, que foi aprovada em 2018, que é o código de eleição, como ela trata a questão, de coordenadores de curso. E esse código tem algumas instruções muito específicas e muito claras que envolvem a votação dos discentes, envolvem a votação dos técnicos laboratório-área, que está diretamente relacionada com a área ou com aquele coordenador, então já existe um código eleitoral aprovado pelo Conselho Superior, assinado pelo nosso reitor, sobre como proceder com a eleição de coordenadores de curso. Então seria algo assim que não seria compatível executar um processo de eleição de coordenador de curso na etapa 2, mesmo sabendo que já existe ali um diretor de ensino. Então eu acredito que esse processo pode acontecer posteriormente, é claro que aqueles coordenadores que foram eleitos baseado nessa resolução a 42, eles terão seus mandatos continuados até o final que é de 24 meses conforme estabelece a resolução. Então basicamente é isso, a comissão de consulta ela vai ocorrer, a ideia é que as inscrições dos interessados a participar da comissão de consulta ocorra, deixa eu só me certificar aqui com o cronograma, mas o cronograma, desculpa, mas o cronograma ele está na próxima página que é mais fácil, a comissão de consulta ela vai ocorrer no dia 15 do 12, então dia 15 do 12 é a ideia aí de que os nossos colegas, servidores e os nossos alunos se manifestem para fazer parte dessa comissão de consulta, serão a priori serão dois membros, dois membros docentes, dois membros técnicos administrativos e dois membros de estudantes, fazendo parte dessa comissão de consulta. Depois dando sequência no cronograma a gente vai fazer uma reunião, uma videoconferência para estabelecer aí os papéis dessa comissão de consulta e depois no dia 17 do 12 será a publicação aí dos membros dessa comissão de consulta. Então um outro ponto interessante também será o próprio cronograma do nosso processo de consulta, no dia 18 a ideia é que esse código eleitoral já seja publicado, é claro que a comissão de consulta ela vai fazer ali uma apreciação do código também verificar a viabilidade dos itens que foram inseridos ali no que tange as atribuições da comissão de consulta então no dia 18 esse código será publicado as inscrições dos candidatos para a etapa um vai ocorrer no dia quatro e a publicação da lista desses candidatos também no dia quatro a campanha da etapa um será de dois dias algo também que vale a pena comentar é que esses candidatos que estarão interessados em preencher ocupar esses cargos eles vão apresentar uma proposta essa proposta tem a ver com o seu projeto dentro daquela responsabilidade é claro que essa responsabilidade ela está diretamente atrelada com o regimento do campo então nós temos ali no nosso regimento resolução 26 quais são as atribuições de um diretor de ensino de um diretor administrativo de um coordenador de tecnologia da informação porém a ideia é que nessa proposta o nosso colega apresente ali inovações apresente algo a mais que ele tem a oferecer aí durante a sua o seu mandato vamos dizer assim então acredito que isso é interessante vai trazer uma uma visão para todos aí desse profissional bom a votação vai ocorrer dia 7 da primeira etapa o resultado preliminar os recursos e o resultado final da etapa 1 então dia 8 do 1 então a gente já vai ter aí o resultado da etapa 1 nós já vamos conhecer os diretores de ensino diretor adjunto e as coordenações vinculadas à direção geral as inscrições para a etapa 2 será no dia 11 e assim vai ocorrer também no mesmo tempo a etapa 2 e por fim no final o resultado final da etapa 2 será já apresentado no dia 15 e no dia 18 a homologação do resultado então essa equipe já vai poder aí contribuir assim como eu também junto com essa equipe no processo de transição em algo muito mais pontual principalmente no nível operacional do nosso campus para que não haja qualquer tipo de prejuízo nas atividades operacionais durante esse tempo de mudança de gestão bom então a consulta pública ela vai ser publicada no portal institucional por meio de uma notícia vai ser basicamente nos mesmos moldes do protocolo sanitário a ideia é que tenha um formulário também onde todos vão poder aí indicar o artigo mandar alguma alguma sugestão fazer uma contribuição tirar dúvidas principalmente como a gente trata de um código de consulta ele é composto de artigos às vezes a compreensão ela precisa ter uma explanação maior e quanto mais dúvidas mais a gente consegue amadurecer o nosso código e fazer com que ele seja eficiente bom qualquer dúvida também se caso ocorra algo mais específico que necessite aí um contato direto a mim está aqui o meu e-mail institucional e o meu celular também para que haja esse contato bom concluí a divulgação do código se alguém tiver alguma dúvida algum apontamento o Diego bom dia tudo bem é Renata oi Renata bom dia não só gostaria de saber a respeito dessa a etapa dois que seria dos coordenadores de curso você disse que então aqueles coordenadores que foram que leitos né pela outra resolução né acho que é 46 que você falou 42 né que eles vão continuar né até o final da do período que eles foram eleitos né para dois anos né e aí vai ser divulgado então as coordenações que vão estar disponíveis é isso isso Renata até inclusive a ideia é que esse processo assim como consta no 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 código né que esse processo de eleição dos FCC ocorra com a com a orientação do diretor do diretor de ensino inclusive se você der uma olhada na portaria 42 de 2018 você vai perceber lá que quem conduz o processo eleitoral é o NDE ou a SEC dos cursos né então isso é um artigo bem claro lá né que as eleições para os coordenadores serão conduzidas pelo pelo núcleo estruturante e as comissões de implementação no caso de cursos técnicos então se você olhar a portaria seria seria basicamente assim algo impraticável a gente fazer isso já na etapa dois e como você disse realmente é isso mesmo né aqueles coordenadores que já foram que já foram eleitos dentro desse contexto e que está com o mandato em vigência com relação ao a coordenação do curso vão continuar até o fim do mandato né e assim que concluir esse esse mandato novamente se estabelece aí a eleição somente para aqueles cargos de coordenador de curso que que estariam aí sem o ocupante tá compreendido e uma outra uma outra questão que eu acho que até é uma questão de pauta para o uma outra uma outra situação mas assim só para colocar aqui para a gente já começar a refletir sobre isso a questão da me parece que tem algumas coordenações que não tem não tem a função gratificada que é o específico da coordenação do curso de especialização em humanidades como ficaria nesse caso essa essa coordenação ela entraria nesse processo por ela não ter função gratificada ou não e se e depois também nós gostaríamos de começar a pautar essa questão da da função gratificada da dessa coordenação especificamente né isso Renata eu acredito que a coordenação de curso ela é uma responsabilidade que se ela está atrelada ou não a uma gratificação financeira ela ela é ela é uma responsabilidade então eu acredito que sim que todas as coordenações deveriam passar aí por um processo de escolha né até porque a a a a gente pensa primeiramente nas responsabilidades e depois no no quesito aí é é é da gratificação em si é e o outro ponto também seria essa esses FCCs né essa esse reconhecimento da pela pelo trabalho do coordenador com relação às suas atividades pelo curso que hoje não não cobre todas as coordenações né um exemplo é a minha coordenação é realmente a gente vai ter que lutar para ter essa 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 equiparação e essa essa ideia aí de ter é pelo menos um um norte para isso ok Diego obrigado viu é até respondendo a a a a a pergunta é do 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 carlos né como sugestão de caminhar o e-mail a todos envolvidos é depois eu vou eu vou conversar certinho essa possibilidade de enviar o cronograma a a corroborando aí a notícia do site. Diego, após as contribuições enviadas pela comunidade via formulário, volta para o CONCAM para conhecimento ou a comissão que fará o estudo das propostas enviadas? Então, Juliana, a ideia, a minha maior preocupação é o tempo. Se a gente pensar numa situação temporal, se a gente já tiver a equipe estabelecida no dia 18 de janeiro, nós teremos férias no dia 19 de fevereiro. Então, essa equipe terá um mês antes das férias para poder tomar pé das situações. Então, realmente, eu acredito que se esse código for novamente passado pelo CONCAM, eu acredito que a gente vai ter aí uma situação onde pode haver mudanças que possam não ocorrer essa eleição em tempo hábito. Então, uma das propostas que eu cheguei a cogitar foi uma equipe interina que pudesse... Mas eu, particularmente, eu não gostaria, já que a gente vai estar falando de duas transições, uma transição de gestão completa e depois uma transição de gestão não tão completa, mas aí o único que ficaria seria o diretor-geral e as outras todas poderiam ser alteradas. A gente estaria aí falando de uma situação mais traumática. Então, o código, ele, como eu disse no início da apresentação, ele vem para substituir um processo de indicação. Então, as contribuições serão apreciadas aí pela comissão de consulta. Essa comissão de consulta vai ter ali representações de todos os segmentos. Inclusive, eu não pensei numa representação da comunidade externa. A gente pode tratar disso com relação à comunidade externa, ter membros ali da comunidade externa nesse processo, mesmo que ela não tenha ali a... Não seja o eleitorado, né? Mas a gente pode pensar nisso. E de modo que depois das apreciações que serão feitas aí, que será feita pela comissão de consulta, esse código vai estar sendo publicado no dia 18 do 12. De uma maneira que já possa ser executado. Diego, eu acho interessante você mandar esse código, esse documento que vocês fizeram para nós, para o e-mail, para a gente dar uma lida. Você passou aí o cronograma, mas para ver como que está sendo... Como foi faltado. E eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se num setor que não teve... Ninguém quer ser coordenador. Como seria? Emiliane, isso, o código é bem provável que ele esteja já no site institucional amanhã mesmo, inclusive já com formulário para as dúvidas e contribuições. Então, ele já está... A notícia já está pronta. Eu vou... Terminando a reunião agora, eu já vou enviar esse e-mail de pedido, para criar a notícia, o código trata de todas as situações, viu, Emiliane? Ele tem ali como que vai ocorrer situações que ocorram empate de candidatos, que não haja a manifestação de candidatos. Inclusive, até mesmo em situações onde supostamente seria necessário a indicação, na verdade, esse processo também vai ser democrático. Vai haver aí uma consulta, essa consulta. O código trata disso também. Então, eu não passei por todos esses itens, porque o código, ele tem... Ele tem... Deixa eu ver quantos artigos... Até está aqui, ele está aqui, ele tem... Deixa eu só... Meu comprador está um pouco lento. Espera só um minutinho que eu vou... Eu não sei como é que eu não tenho isso decorado, mas... Espera só um minutinho. É só contando enquanto eu estou encontrando aqui. O meu computador está um pouco lento, mas só para contar da história do código, né? Ele... Eu levantei aí, se não foram... Ele tem 54 artigos, né? E cada artigo trata de um ponto específico. Quem tiver alguma dúvida com relação aos pontos, né? Eu acredito que foram todos aí contemplados, tá? Isso dentro de um processo realmente de uma análise geral aí, de mapas mentais e correlações de situações, de vários cenários. Então, eu acredito que quem lê o código com... Se ler o código antes de ter as dúvidas, é bem possível que essa dúvida já tenha... Já vá acessar nada com a leitura do código. E outro ponto também importante de dizer é que eu consultei todos os códigos que estão disponíveis do IFSP na internet, os códigos de eleição que são específicos para os cargos de direção adjunta e funções gratificadas, né? Se não foram todos é porque algum fugiu ao meu processo de busca. Aqueles campos que eu fiz a consulta com os diretores sobre eleições que não estavam disponíveis na internet, eu solicitei o código, foi me enviado. Depois de analisar todos os códigos, eu conversei com vários diretores, principalmente aqueles que eu percebi que o código foi feito com cuidado, com maior cuidado, porque realmente há códigos que não tiveram tanto cuidado. Eu acredito que até esse foi um dos motivos que o processo de escolha naquele campus talvez não tenha tido continuidade. Então, eu fiz essa consulta, não só do IFSP, mas de várias instituições de ensino federal e tudo mais. E depois disso, eu fiz a entrevista com os diretores e com os servidores também, com os servidores dos campos, para ter o ponto de vista do servidor com relação a isso. Às vezes, é diferente, muitas vezes é diferente. Eu percebi muito isso. Então, a ideia também, na leitura do código, é que vocês vão perceber que ele tem algumas questões delimitadas para a gente garantir uma transição que não haja traumas, que não haja uma situação, no meu ponto de vista, de injustiças, com relação ao que a gente já tem no nosso campus. O nosso campus tem 13 anos, ele é sólido, ele é detentor de um patrimônio intelectual que tem que ser considerado. Então, isso também foi considerado. O Luiz Paulo perguntou se os componentes da comissão de consulta serão indicados. Luiz Paulo é assim, no código ele diz que são dois componentes de cada segmento. Se tiver três componentes, quatro componentes de cada segmento, nessa videoconferência, que vai ser feita no dia 16, é, eu só checar a data aqui, no dia, isso, no dia 16 do 12, será definido por, de maneira ali democrática mesmo, entre os componentes, né, que se inscreveram, quem será o suplente? Pode ser que haja três, dependendo dos papéis ali, que forem estabelecidos, que já está no código. Eu estabeleci o papel. Eu não, eu não, eu não me senti bem em falar que esse papel pode ser atribuído para uma ou duas pessoas. Então, pode ser que todos aqueles que se inscreverem, por exemplo, possam atuar na comissão de consulta, né, e há a previsão também de que não haja comissão de consulta. Eu previ essa situação também. Pode ser que ninguém se manifeste. No entanto, a consulta precisa acontecer. É isso. Bom dia, Diego. É só, a pergunta foi mais no sentido de ver como você estava pensando a questão da comissão de consulta, os componentes, e numa das respostas que você estava dando, você estava falando da questão do, que você não tinha pensado na comunidade externa. Eu acho que seria interessante, aí é só uma opinião, mas que seria interessante, sim, tentar angariar pelo menos duas pessoas da comunidade externa, até para mostrar a... É sempre, eu vejo até como São Joanense também, né, e você também é nascido e criado e tal, essa questão de sempre tentar trazer para a cidade, também mostrar a instituição, mostrar o que está acontecendo, e mostrar... Essa abertura que ela tem que ter com a comunidade. Era só... Então, nesse sentido, acho que tentar trazer alguém da comissão externa para participar e para ver, e para auxiliar nessa questão da comissão de consulta, seria interessante, até pela proposta de gestão que vocês estão trazendo agora, né. Luiz, de fato, né, inclusive veio à minha mente agora que nós temos aí um grupo de pais, né, de WhatsApp, justamente para tratar de questões referentes ao ensino remoto, emergencial, e nesse grupo também assuntos relacionados ao calendário 2021, as voltas às aulas presenciais também são tratados. Talvez aí, ali haja um público muito interessante com relação aos pais de alunos, né, que poderiam estar contribuindo conosco também, né. E com relação a isso, eu já até acrescentei aqui nas minhas notas de que na própria publicação do código que vai ser feita entre hoje e amanhã, eu já vou fazer uma chamada também, um formulário, né, de inscrição aí para quem queira participar como na consulta, né, na comissão de consulta. Muito obrigado. Mais alguém? Gostei de comentar. O senhor Carlos tem uma ideia boa no chat. A gente falou de, Diego, só para, você deve ter acompanhado também, hoje é a minha primeira reunião até como membro de aluno egresso, né, da comunidade externa, mas que a gente tem fresco, né, essas inscrições e teve várias pessoas querendo participar. Talvez entrar em contato para ver se alguma teve interesse, né, a gente dando um regresso também. Uma ideia. Uma boa ideia, Luiz. Inclusive, até a fazer esse convite, para a comunidade externa que se inscreveu aí para participar do CONCAM e também deixar aberto para quem queira também, né, até porque o código de consulta, ele é uma ferramenta bem específica, né, tem, querendo ou não, ele tem ali um viés político. Às vezes, tenha membros da comunidade externa que tenha mais afinidade com esse assunto, né, então, a gente pode sim abrir e convidar esses membros do CONCAM para fazer parte. Bom, eu só, uma última contribuição também, eu também me deixo à disposição para vocês usarem aí, né, na questão da consulta, o que eu puder auxiliar voluntariamente não deixo à disposição. É, Luiz, eu não, eu não, cortou bastante a sua fala, eu não consegui entender, a minha internet também deu uma, deu uma pequena parada aqui. Ah, tranquilo. É, tá ouvindo bem agora? Sim. Ah, o que eu falei aqui, é só, vou, uma última contribuição que eu me deixo à disposição de vocês usarem aí voluntariamente, é, já, já, alguma coisa na função de consulta, eu me deixo à disposição de consulta no lado externo também, se eu não fico interessado, se eu usarei alguma coisa, então, é isso. Ok, Luiz, é, cortou o finalzinho, mas eu compreendi sim. Emiliane, você está com o microfone aberto, não sei se você quer comentar alguma coisa. não, nossa, desculpa, eu deixei a, desculpa ter deixado. Não, não precisa pedir desculpa não, é que a gente, eu achei que a gente queria falar alguma coisa. Bom, gente, se me permitem, eu acho que é isso, pois não. Desculpa te cortar, posso, você vai, você vai fechar esse assunto ou eu posso fazer uma pergunta para o Diego? Não, pode, é porque eu achei que não ia ter mais, é que eu já, eu ia dar sequência, mas pode, fica à vontade. Diego, eu entendi aí que você, a tua proposta que você apresentou, né, e eu entendi também que essa questão da transição, né, que é uma coisa que você está preocupado aí de ter um tempo antes das férias para fazer a transição. E aí, pelo que eu entendi, as pessoas que vão se candidatar, elas vão ter que apresentar uma espécie de um plano aí, quais são as ações que ela pretende, né, você está pensando em colocar, por exemplo, uma orientação, não digo nenhum modelo, mas uma espécie de uma orientação de o que tem que conter nesse plano para as pessoas, de repente, conseguirem organizar isso? Seria, seria isso a minha, minha pergunta. Obrigado. É, Gabriel, a ideia é que nesses dois dias de campanha, né, a pessoa possa, possa mostrar ali o que ela pretende, né, que ela tenha ali uma, que ela possa gravar um vídeo ou que ela possa trazer alguma inovação, alguma, algo que possa contribuir para o nosso campus, né, e principalmente para a equipe na qual ela vai estar, ela vai estar sendo responsável aí, né. Então, a ideia é isso, né, que essa proposta, ela vai, ela vai ser entregue junto com a candidatura, então com a ficha de inscrição de candidatura já, já teria esse, esse documento, então seria uma página que pode ter, não, não teria um limite de laudas e a pessoa também se quiser gravar um vídeo, colocar o link nessa, nessa página para que o seu eleitorado possa, possa visualizar as propostas, né, então a ideia realmente é, é trazer essa, é, a quantidade maior de informações, né, que a gente possa ter para que haja uma, uma eleição consciente desses profissionais, né. A Juliana disse sobre a divulgação das campanhas no site, depois eu vou até conversar novamente com o professor Eduardo sobre essa, essas oportunidades aí, é, é uma boa ideia, Juliana. Bom, é, eu entendo que o professor Diego apresentou o código dele, é, obviamente é uma proposta do novo plano de gestão, plano de gestão que foi vencedor do processo eleitoral, ele apresentou, ele apresentou um cronograma para que ele pudesse fechar uma equipe antes do, é, antes do termo da atual gestão, ele gostaria que o CONCAM tivesse conhecimento desse cronograma, ele apresentou alguns detalhes, respondeu algumas perguntas, eu entendo que o nosso conselho, caminha afinado com a proposta de trabalho do professor Diego em relação à transição, tudo bem? Eu acho que é isso, então, para mim está tudo ok, e a gente fecha, vai fechar essa pauta, tudo bem? Maravilha, queria agradecer aí a presença do Diego, fica à vontade também de ficar até o final se quiser, eu vou só já passar para os informes, é um informe que, inclusive o Diego esteve presente, não sei se todo mundo sabe, o Diego, eu acho que já faz duas reuniões do colégio de dirigentes, ele está participando, também, na equipe dos diretores, aos diretores eleitos e os diretores atuais, e é importante essa participação porque já vai tomando acesso às informações que já estão vinculando aí no dia a dia nosso, né? Na reunião de sexta-feira do colégio de dirigentes, teve a pauta, uma pauta até razoavelmente extensa sobre o orçamento, o orçamento realmente essa pauta é uma pauta que está atrasada, eu vou simplificar, eu vou fazer um resumo e depois também eu vou ficar à disposição também para maiores informações, se alguém precisar de maiores informações, mas eu, o que aconteceu foi o seguinte, a gente realmente sofreu um corte de 23% do costeio, essa foi foi a proposta fechada do MEC, a reitoria, inclusive o Silmário, não só como pró-reitor da administração, mas também como reitor eleito, junto com o Zé Roberto, eles foram lá no MEC defender um orçamento integral, obviamente contra o corte, e mesmo assim eles, até na reunião que envolve os pró-reitores de administração, o MEC provou que mesmo com o corte, caso a gente manter a escola meio como lockdown, como acontece hoje, o orçamento, eles provaram que o orçamento é suficiente para a gente bancar a nossa sobrevivência, é um assunto extremamente delicado porque ao mesmo tempo que o MEC apresenta um retorno das atividades em março, eles provam que o orçamento com o corte em lockdown atende, então é nítido que a gente terá muito trabalho com esse tema orçamento. O que aconteceu? A reitoria propôs quatro propostas de divisão do orçamento, em duas propostas elas definem um piso de orçamento, então por exemplo, numa determinada proposta eles definem um piso de um milhão para os campos que tem 70 professores e 500 mil para os campos avançados e um orçamento específico para o campo de São Paulo e numa outra proposta eles definem um em 200 de pisos que tem 70 professores e 550 mil para os campos avançados e aí com a sobra do orçamento a reitoria distribui o recurso como baseado na matriz CONIF tem uma proposta que eles dividem em linear em 23% e na quarta proposta deixa eu ver qual eu devo ter exatamente aqui deixa eu ver se está fácil aqui para para comentar bom depois eu vou ver se eu tenho fácil aqui mas tinha essas quatro propostas para os diretores votarem no final das contas esse orçamento é um orçamento que independente do cálculo independente da proposta para nós não faria muita diferença o maior valor para o menor valor gerava em torno de 60 mil reais obviamente pelo montante esse é um valor pequeno claro que qualquer 10 mil aí vai fazer diferença mas pela discussão a variação era pequena e os diretores chegaram à conclusão que o mais honesto o mais justo para a instituição era manter esse piso de 1 milhão e dos 500 mil e se não me engano de 5 milhões para o campo de São Paulo e dividir o restante o que sobra através da matriz Conife no final o Campos Campinas ainda manifestou uma proposta que foi apresentada que teve o apoio de muitos diretores inclusive mas era uma proposta que eles diminuiriam consideravelmente o orçamento da reitoria eu particularmente quando olhei a proposta eu achei que o orçamento da reitoria ficava inviável porque eles baixavam para 2 milhões o orçamento da reitoria não sei de qualquer maneira a proposta vencedora foi do do piso de 1 milhão para Campos 70 professores e 500 mil para Campos Avançado então na verdade a gente fechou no valor e a reitoria ficou de marcar uma reunião com os pro-reitores com os diretores junto da administração que ainda não ocorreu essa reunião ainda não ocorreu então e a eles a gente fechou que os encaminhamentos e o o personal que a gente realiza com a pró-reitoria de administração quando a gente leva demanda do campus para a reitoria vai ficar em fevereiro vai ocorrer em fevereiro o que que eu pretendo como que a gente pretende trabalhar eu eu pedi para o João Paulo preparar aquela planilha né aquela planilha que ele apresentou na três reuniões atrás para vocês já tinha uma planilha com o valor muito aproximado mas na verdade eu vou pedir para ele elaborar aquela planilha considerando o que se paga de energia elétrica na quarentena atribuindo todos os contratos continuados e verificando como qual é o quadro do orçamento em cima disso para vocês perceberem para sustentar a instituição se pelo menos para sustentar a instituição os valores batem e obviamente politicamente depois a gente vai ter que correr atrás daquilo que a gente perdeu por causa desse corte né então eu vou pedir para o Gabriel para o Gabriel não desculpa para o João Paulo elaborar essa planilha a gente vai encaminhar todos para vocês irem estudando para que em fevereiro a gente consiga fechar essa pauta para levar para o personal da reitoria seria exatamente isso é janeiro é um mês janeiro é um mês assim atípico é o primeiro mês que a gente vai estar em atividade devido a pandemia mas normalmente janeiro é um mês que o pessoal está em férias muitos servidores inclusive vão tirar férias administrativos e eu entendo também que alguns membros externos estarão de férias terão outros compromissos no mês de janeiro o que eu pretendo que a nossa próxima reunião ordinária ocorra em fevereiro se caso surgir algum tema de importância emergencial ou qualquer coisa que mude o cronograma do próprio questão do orçamento a gente marcaria uma reunião extraordinária em janeiro então a princípio a gente a nossa próxima reunião ordinária seria em fevereiro já com a pauta de orçamento e em caráter emergencial a gente a gente marca uma extraordinária em janeiro deixa eu ver o que o senhor está comentando perfeito o senhor maravilha a gente vai encaminhar essa sua sugestão tudo bem gente a questão do orçamento é essa que eu posso passar a gente ainda está aguardando a reunião com a com os diretores adjuntos da administração mas a reitoria já se posicionou em fevereiro para a gente fechar essa pauta então a gente vai digamos que eu vou encaminhar como dever de casa essa planilha que o João Paulo vai elaborar a gente vai trocando ideia até a gente fechar em fevereiro surgir mudança de cronograma a gente marca uma reunião em janeiro e surgir uma outra pauta que não seja essa de orçamento a gente marca em janeiro também e fica já essa pauta importantíssima e já registrada do orçamento na reunião de fevereiro na reunião ordinária de fevereiro bom, era isso que eu tinha que comentar alguém quer falar alguma alguma coisa a respeito quer 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 posicionar contrário ao encaminhamento fique à vontade ah, e na verdade antes de tudo também eu gostaria de agradecer eu imaginei que a pela importância das pautas da reunião de hoje por eu imaginar que as pautas tomariam um tempo maior até do que tomou eu até estava já esperando até conversei isso com o Gabriel a gente considerou marcar uma reunião extraordinária mas na verdade a minha particularmente a minha agenda estava complicada eu estava com muita reunião envolvendo o inventário da comissão de dados abertos e outros assuntos e também o momento que a Electro encaminhou a posição ficou difícil de eu agendar uma extraordinária até por causa das outras reuniões mas eu tinha comentado do Gabriel que dependendo do desenrolar da reunião de hoje a gente marcaria uma extraordinária mas de uma forma muito bacana eu acho que a gente passou por todas as pautas sem essa necessidade de uma extraordinária ainda em dezembro eu acho que todas as pautas foram bem debatidas penso eu bom gente então pelas manifestações eu entendo que o meu encaminhamento está de acordo com o posicionamento do conselho então eu vou encerrar a reunião queria agradecer a presença de todos agradecer a presença do Diego também foi um ano pesado por inúmeras razões é a última reunião do ano fico feliz da gente chegar aqui mais leve terminar essa reunião que em dezembro possa ser uma reunião com muita saúde e paz para todo mundo que vocês tenham um ótimo fim dos trabalhos do mês o mês ainda está no início para o meio que vocês realizam um ótimo trabalho nesse mês nesse fechamento e que a partir do dia 18 esse recessinho que a gente vai ter que vocês possam descansar com muito juízo a gente precisa ter juízo principalmente porque infelizmente os números da pandemia estão aumentando novamente que a gente tenha tranquilidade estamos à disposição queria agradecer o apoio peço perdão nos equívocos que posso ter cometido na presidência do conselho eu acho que vocês ainda vão ter talvez uma ou duas reuniões aí comigo né mas de qualquer maneira já fica minha gratidão aí pela pelo trabalho em conjunto e é isso tá bom então obrigado e uma ótima tarde para todo mundo boa tarde feliz natal ano novo para todos boa tarde pessoal até a próxima boas festas para todo mundo boa tarde a todos fiquem bem tchau